Você vai ver no ICL Notícias de hoje, vai dar cadeia? O que pode acontecer com Bolsonaro depois dos depoimentos de ex-chefes militares sobre trama golpista? Olha o desastre! Na trilha do chefe, PF diz que já tem elementos para indiciar os generais Braga Neto e Heleno. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Flotou ou flopou? Ex-presidente usa a quadra de escola de samba para lançar pré-candidato à Prefeitura do Rio? Guerra declarada! Donald Trump chama Biden de burro e prevê banho de sangue se perder a eleição nos Estados Unidos. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Salve, salve! Bom dia! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao ICL Notícias. Vamos todos juntos na manhã deste dia 18 de março de 2024, segunda-feira, minha gente. Vocês viram aí que só nessa escalada a gente já fica sem ar de tantas coisas que aconteceram no final de semana, tantos desdobramentos da nossa política doméstica, exterior também. A gente vai falar muito sobre esses temas no programa de hoje. Então eu já dou o bom dia e agradeço a companhia de você que nos acompanha na TVT, no canal aberto, 44.1, na região metropolitana de São Paulo, quem nos ouve na Rádio Brasil Atual, quem nos assiste aí na TV Crimore, na Grande Salvador, no 10.3 e também na Rádio Heliópolis FM, no 87.5. E atenção, minha gente, que agora, a partir das 9 horas da manhã, tem a primeira reunião ministerial entre o presidente Lula, seus ministros. Ele também chama para essa reunião publicitária o Sidônio Palmeira, que acompanhou o presidente também em outras campanhas. E a conversa de hoje é sobre a queda na popularidade do presidente Lula e ações que os ministros podem fazer para reverter essa queda. Então a gente vai falar bastante sobre esse tema também com o Rodrigo daqui a pouquinho, por volta das 9 horas, quando ele chega aqui para acrescentar o nosso time. Vamos começar o programa de hoje, então, com um bom dia para você, William Deluca, para o Brasil e para o mundo, para a nossa audiência. Bom dia, Vivian, bom dia, Edu, bom dia a vocês que estão assistindo o ICL Notícias Primeira Edição. O Brasil e o Mundo, como sempre, Santa Luzia, no Maranhão, Rio de Janeiro, Fortaleza, no Ceará, Belo Horizonte, Pelotas, no Rio Grande do Sul, Amazonas, Bahia, Caxambu, Minas Gerais, todo mundo conectado no nosso programa. Dois dias mais perto do Bolsonaro ser preso. Os depoimentos dos generais e dos militares de alta patente vão colocando cada vez mais vezes, presidente, perto de ver o sol nascer quadrado. Então vamos falar, obviamente, sobre os desdobramentos dos depoimentos e os impactos que ele monta. A gente precisa lembrar que sexta-feira foram abertos, né? O Xandão sempre adora deixar a gente trabalhando no fim de semana, lendo os depoimentos, os 27 depoimentos que tiveram seus sigilos liberados na sexta-feira. Vocês viram bastante aqui no ICL Notícias 2ª edição, vamos falar sobre isso hoje também. E vamos falar também sobre essa reunião ministerial do Lula. A gente sempre trata aqui no ICL desses problemas que o governo enfrenta e muitos deles relacionados à comunicação. Essa reunião é uma prova de que a gente está mais certo do que errado nesse sentido. O governo tem que fazer um bom governo, mas tem que ficar de olho na comunicação, que é um grande gargalo dessa gestão Lula 3. Então vem com a gente, que tem muito tema para conversar hoje, mas também tem evento no ICL hoje, não é isso? Eduardo Moreira, bom dia para você. Bom dia, Vivi, bom dia, William, bom dia, galera, meus amigos, amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Essa semana tem duas coisas, assim, muito legais que vão acontecer aqui no ICL. A primeira é hoje à noite, então só lembrando, a gente abriu aquele nosso projeto de formar as pessoas em empreendedorismo, aquele empreendedor mestre. 4 mil pessoas já fazem parte do projeto, 4 mil pessoas já fazem parte do projeto. A gente criou um, como o MBA, eu acho melhor do que o MBA, só que em vez de custar essas fortunas do MBA, um negócio que custa um valor de um encontro de um dia para falar sobre um assunto. Então, 4 meses de aula com os melhores professores de gestão financeira, RH, compliance, marketing, tudo, tudo, finanças corporativas, etc. E hoje à noite, hoje à noite a gente tem o primeiro encontro do grupo de negócios que a gente já fez com essas 4 mil pessoas. Qual que é a grande sacada do Bolsonaro? O Bolsonaro fez uma comunidade. Qual que é a grande sacada lá do Malafaia? O Malafaia tem uma comunidade. Qual que é o grande problema, na minha opinião, do campo progressista? O campo progressista não tem mais uma comunidade. O campo progressista tinha uma comunidade na década de 80, na década de 90, você tinha as comunidades eclesiais de base. Falamos outro dia aqui sobre isso, o conceito de eclésia, de reunião, de assembleia, etc. Então, a direita avançou muito nisso, porque a esquerda era boa. Então, a nossa ideia foi a seguinte, já que a gente está reunindo tanta gente, esse é o tema que todo mundo quer conversar, a gente entende, sabe ensinar sobre esse tema, vamos ensinar, botar num valor que se a galera quiser cobrar igual eles quebram, porque ninguém vai poder cobrar igual. E vamos botar todo mundo que é aluno e aluna para se conhecer, para fazer negócio entre si, para se encontrar toda semana. E hoje, às oito horas da noite, a gente vai apresentar para eles todo o sistema, toda a plataforma que a gente fez, para eles poderem, como comunidade, se fortalecer. Então, vão ter encontros semanais, os encontros semanais de grupos menores, temáticos. A gente vai dividir por regiões do país, por atividades de negócio, por coisas que eles querem crescer, por qualidades que eles não têm na empresa e querem buscar em outros lugares, por competências que eles também precisam somar o que eles fazem. A gente fez um negócio que não existe no Brasil e estamos criando o maior grupo de fortalecimento de negócios. E aí também, pessoas que estão querendo um emprego, vão achar emprego aqui dentro, etc. Para a gente se fortalecer como grupo e aí, como grupo, a gente, enfim, não tem limite para até onde a gente pode ir. Então, essa é a primeira novidade. Hoje vai ser lançado às oito horas da noite para essas quatro mil pessoas que já fazem parte do Empreendedor Mestre. E na sexta-feira, na sexta-feira, se tudo der certo e a gente está acelerando aqui, eu vou ter uma bomba para anunciar aqui que a gente vai fazer. Se eu conseguir anunciar nessa sexta, se não, eu anuncio semana que vem. A gente está acelerando aqui. A gente vai anunciar uma coisa que o país vai parar, o país vai parar para poder fazer parte da confusão que a gente vai anunciar. Até sexta, até sexta. Nem nadinha? O spoiler é esse. O Brasil vai parar para poder fazer parte dessa confusão que a gente está armando. Fofoca pela metade e mata fofoqueiro, você sabe. Essa vale a pena ficar ansioso, porque é confusão dar braba e dar boa. Você faz isso, aí a gente fica recebendo direct depois. Conta aí, conta aí. Não adianta, a gente não sabe, ele não conta nem para a gente. É das brabas e das boas. Vamos ficar juntos aqui nessa expectativa. Vamos nessa, então, gente. Está avisado aí, fica com a gente, então. Muito provavelmente temos bomba de Eduardo Moreira essa semana aqui no ICLN1. Você fica junto com a gente. Vamos já para o ICLNoticias.com.br, que a gente está cheio, gente, de material hoje exclusivo dos nossos colunistas. Vou começar chamando a atenção aqui para vocês. Na nossa coluna da direita, alguns destaques que a gente tem. Então, material exclusivo também. Coluna da Juliana Dalpiva, alvo da Polícia Federal. Carlos Bolsonaro submerge. E presidência do PL no Rio é incerta. A situação dele está bastante complicada. Vocês lembram que ele sofreu busca e apreensão lá na Casa de Angra. E desde então, a situação dele fica bastante complicada. E a Juliana Dalpiva traz mais detalhes na coluna dela. A gente fala do verão, né, gente? Ontem foi um dos dias mais quentes da história. No Rio de Janeiro, mais de 62 graus. Era a sensação térmica. E a situação agora é que, assim, vai começar a mudar o tempo. Fica um pouco menos quente só a partir da quinta-feira. Então, a situação está bastante complicada em todo o Brasil. Mas, principalmente, no Rio de Janeiro. A gente tem também informações fresquinhas do imposto de renda. Lembrando que tem muito alerta de golpes. O Demorio falou bastante no Desperta. E fica, realmente, aqui o nosso pedido para que prestem bastante atenção, sobretudo com pais, mães, avós, com essas pessoas que têm mais dificuldade com a tecnologia. Que a gente fique atento e oriente. Então, essa matéria traz bem completa aí. Por incrível que pareça, né, gente? É um golpe atrás do outro novo aparecendo. Então, a gente traz o alerta aí no slnoticias.com.br. E aí, a gente segue. Tem também, gente, a fala do Mauro Veira criticando o Israel. Dizendo que o Brasil quer a Palestina como membro da ONU. E ele fala também que o que Israel tem feito na faixa de gás é ilegal e imoral. Então, também peço aqui que depois vocês deem uma entradinha e leiam essa matéria. Porque vale a pena. A gente fala também, e vamos falar no programa de hoje, sobre a apuração exclusiva também da Juliana Dalpiva. Polícia Federal apura a conexão do gabinete do ódio com relatórios mentirosos sobre as urnas. Ex-assessor de Bolsonaro deixou digitais na campanha de desinformação contra as urnas eletrônicas em uma nuvem. Aí ela está falando do Tércio Arnaud, que é esse assessor de Bolsonaro. A gente tem mais detalhes. Vamos falar ainda no programa de hoje. E a nossa matéria principal é aqui uma denúncia da Heloísa Vilela. Vocês estão vendo aí. Então, funcionários da Caixa denunciam que banco passa por uma privatização camuflada. Eu vou fazer o seguinte, gente. A apuração da Heloísa Vilela, exclusiva. O Edu, aqui na abertura, vai mergulhar nessa matéria e vai trazer os detalhes. Mas eu já quero deixar aqui o abraço para a Heloísa, porque é muito sério o que ela traz aqui. Fica com a gente, que esse é um dos nossos assuntos. Já, já. Maravilha, maravilha, Vivi. E deixa eu só falar. Muita gente perguntando no chat esse negócio do empreendedor mestre, como é que faz, se ainda dá tempo de entrar, não sei o quê. Aí é só entrar no empreendedormestre.com.br. Tem uma turma lá que tira essas dúvidas todas, tá? Então, empreendedormestre.com.br. Seguinte, antes da gente entrar nessa questão da Caixa, vocês vão entender que todo plano tem começo, bem e fim. As coisas têm motivo para acontecer. A gente falou aqui outro dia. Dá um pouco mais de teto aqui, por favor, na câmera, por favor, gente. Está cortando minha cabeça. Todo plano tem começo, meio e fim. Então, é o seguinte. Quando o Lira chega e começa a lutar para colocar um ministro ali nos esportes, no lugar da Ana Moser, uma pena, profissional brilhante, atleta brilhante, uma pessoa de um caráter ímpar, com projetos anteriores a assumir o Ministério maravilhosos, uma mulher num ambiente que é majoritariamente masculino em termos de poder e etc. Quando o Lira vai para cima da Ana Moser, aquilo lá era parte de um plano. Mas a gente falava, esse plano não é só aqui. Tem um pedaço do plano que é tirado do Ministério da Fazenda, também a parte que cuida de apostas. Mas também não é aquilo só. Tem mais outra parte do plano, que é tomar a Caixa Econômica Federal. E depois não acabou o plano. Porque aí é o seguinte, agora com todas as peças, você vai para o golpe final. E é sobre o golpe final que a gente vai falar. Mas antes de falar sobre o golpe final e cumprir o papel do ICL, porque o papel do ICL não é passar pano, a gente tem quatro, a gente mostrou aqui, quando a gente fez três anos de ICL, a gente tem quatro valores inegociáveis. Quatro valores inegociáveis. O primeiro é que a gente não está aqui para cumprir nenhum projeto de partido, personalista, política, etc. A gente é independente politicamente. Mas o segundo, a gente é um canal de crítica e de denúncia. E é isso que a gente faz aqui. A gente não está aqui para passar pano. A gente não está aqui para fazer propaganda. Aliás, literalmente, porque é o único canal que não tem propaganda. Tanto o portal de notícia quanto a nossa TV, a parte de vídeo aqui. Então, seguindo essa linha de denunciar, a gente vai continuar denunciando essa questão da Caixa. E essa comunidade que constrói junto com a gente, que é a única comunidade que eu vejo na internet, falar na primeira pessoa do plural, nós temos que, nós conseguimos construir, estamos fazendo dois anos de ICL, estamos fazendo três anos. É a única comunidade que fala na primeira pessoa, porque aqui tem esse senso de pertencer, de fazer junto. Mas hoje, quando vier a denúncia da Caixa, vai todo mundo junto, colocar a pressão, que só a gente sabe colocar. Mas antes, só para não deixar passar batido, irmão, vocês viram o editorial do Estadão, esse fim de semana? Eu preferia não ter visto, mas alguém me mandou, aí eu acabei vendo. Então, o editorial do Estadão, esse fim de semana, dizia o seguinte, a acomodação de Lula com os militares. Era um editorial que elogiava Lula. E eu estranhei um editorial do Estadão elogiando o Lula. E aí fui ler o que ele estava, porque todo mundo começou, Eduardo, tu viu o Estadão elogiando o Lula, o Estadão elogiando o Lula. Diz, diz o editorial do Estadão, o presidente Lula da Silva determinou a seus ministros e a todo o governo que neste mês de março não realizem atos, solenidades e discursos e não produzam material em memória dos 60 anos do golpe militar. E veja que é interessante, William De Luca, meu amigo, veja que é interessante, que aqui não fala o seguinte, não produzam material que provoque, não produzam material que critiquem. Veja, é importante, porque ali são os pequenos detalhes que o diabo mora, irmão. O diabo mora nos detalhes. Olha aqui, neste mês de março não realizem atos, solenidades e discursos, nem produzam material em memória, irmão. Não pode fazer nada em memória. E por que não pode fazer nada em memória? Diz o Estadão, Lula age corretamente ao escapar da tentação de transformar a data em ato de governo. As circunstâncias lhe exigem prudência, conciliação e apaziguamento. Atributos que ressaltem-se deveriam se verificar em outros temas que chegam à agenda presidencial. Pois eu vos digo, Estadão, o momento não é de prudência, de conciliação, nem de apaziguamento. O momento é de coragem. O momento é de coragem. Coragem que eu imagino que quase todo veículo de comunicação tenha quando nasce, mas perde quando é comprado. perde quando passa a funcionar de acordo com o que o cofre põe para tocar como música. O momento não é de apaziguamento. O momento é de enfrentamento. É impossível corrigir os rumos desse país com prudência, apaziguamento, moderação. deixa para lá. Afinal, eles só tentaram de novo um golpe. O que tem de mais nisso? Tentar novamente um golpe? Escrever minutas? Se reunir? Modificar minutas que foram feitas para elas ficarem aperfeiçoadas? Chamar pessoas de outros cantos do país para se reunir em Brasília? Para poder avançar? No projeto de inviabilizar o novo presidente? Juntar no mesmo projeto, ou pelo menos tentar juntar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, as Forças Armadas, a ABIN? O que tem de mais nisso? E veja bem, além de não fazer muita confusão com isso, não lembra aquilo que aconteceu lá atrás, não. Aliás, o que aconteceu? Foi besteira. Eu acho assim um... Primeiro, o Estadão escrever que Lula acerta, e repito, porque a palavra é importante, a não produzir material em memória do golpe, como assim acerta e não produzir matéria em memória? A gente não deve lembrar, então, o que aconteceu com o Brasil em 1964? A gente não deve lembrar o que aconteceu com o Brasil nos anos que se seguiram a 64? As famílias que até hoje não puderam enterrar seu pai, sua mãe, seu irmão, irmã? Irmão, quem não lembra, repete, e a gente está repetindo, e vai repetir várias vezes ainda, porque a gente não pode lembrar, porque, se lembrar, a gente não vai estar sendo prudente, a gente não vai estar sendo moderado, a gente não vai estar sendo conciliador, agora, quem é que concilia num país, irmão, onde morrem 40 pessoas e o governador fala que não está nem aí? Quem é que concilia quando estuprador da entrevista, ainda gastando uma ondinha ali na entrevista, sendo colocado para comentar os comentários absurdos que ele tinha feito antes, e ali tocando a vida numa boa, jogando futebol, e na praia? Quem é que concilia no país que mais tem feminicídio do mundo? Quem é que concilia no país que é o maior exportador de alimento inatura do mundo, e tem milhões de pessoas que ainda passam com fome, hoje? Quem é que concilia num país que tem mais imóvel vazio do que pessoa sem teto, irmão? Quem é que concilia num país onde os quatro maiores bancos, quatro, só quatro, tem todos os dias, hoje é um deles, dia 18 de março, quatrocentos milhões de reais de lucro todos os dias. Estadão, eu sei por que vocês querem que Lula seja um conciliador, porque vocês estão morrendo de medo de um mundo diferente do mundo que é o Brasil desde 1964. Porque desde 1964, os veículos de mídia dos barões do país, eles podem fazer o que quiser, eles têm as verbas que precisam, eles têm o poder que sempre sonharam. Mas aqui, a gente vai denunciar esse poder todos os dias. Por enquanto, sábado e domingo não, mas vamos denunciar sábado e domingo também daqui a pouco, falta pouco para a gente poder denunciar sábado e domingo também. E essa matéria me mostra o seguinte, realmente, o governo vive ainda sob a espada das forças armadas. E a gente já falou isso aqui várias vezes. A gente tem um governo que, mesmo com tudo isso que mostrou em termos de tentativa de golpe, ainda está, irmão, como refém. Tutela dos militares, né? Está sob a tutela dos militares. A gente ainda está sob a tutela dos militares. A gente ainda está com aquela sensação de que se fizer qualquer coisa que desagrade, ferrou. Aí vai cair. O Lula tem que tomar cuidado para não cair. Mas cair por quê? Já percebeu que louco é? Tu deve ouvir isso o tempo inteiro. Eu ouço o tempo inteiro. Se o Lula não tomar cuidado, o Lira tem maioria na Câmara. Os militares, cara, eles ainda estão ali super incomodados. Então, se o Lula não tomar cuidado, então, meu irmão, já que é assim, vamos expor. Vamos falar para todo mundo que é o seguinte, que o governo que está tendo é um governo só a parte que eles estão deixando. Vamos expor para todo mundo todos os dias que a gente é refém. que a gente é refém do Lira, que a gente é refém das Forças Armadas e que é isso mesmo, que se eles quiserem, eles derrubam o governo. É isso que o governo vem e fala assim, Eduardo, você não sabe o que você está falando, derruba nada. É isso que eu estou doido para ouvir. Eu estou doido para ser provado errado nas coisas que eu falo aqui provocando. Doido. Que nos provem errado que o governo não está refém das Forças Armadas, refém do Lira, refém do Centrão. Agora, moderação, irmão. Num país de extremos como o nosso, a única coisa que a gente não precisa é moderação. Aliás, tem outra que a gente não precisa, que é conciliação também. Nenhum, nem o outro. A gente precisa de coragem e enfrentamento. Bora para a próxima, para já que a gente falou de Lira. Vamos falar dessa denúncia que a gente traz hoje, que é seríssima, e que é uma continuação. É uma continuação do que a gente vem denunciando aqui já há meses. Há meses. Na Caixa Econômica Federal, Heloísa Villela, conversando com funcionários da Caixa, ela chegou a essa denúncia de que o banco está passando por uma privatização camuflada. O objetivo é transferir a administração das loterias federais, das casas lotéricas, para a subsidiária Caixa Loterias S.A. Eu não vou trazer a lousa, porque a lousa tem que vir de vez em quando só. Senão, a gente banaliza a lousa. Mas eu fico me coçando hoje. É verdade. Mas na segunda eu ganhei dois dias ali, entendeu? Então, o coração está um pouco melhor na segunda. Mas eu não vou trazer a lousa, mas a gente vai acompanhar junto aqui. O que acontece, Vivi? O que acontece, William? Você privatizar uma empresa que está na mão do Estado é algo que não necessariamente é simples. Tem um trâmite que você tem que, enfim, passar por esse trâmite, tem que ir para o Congresso, tem que ver se não tem nada que é inconstitucional ali, tem que ver, enfim, um monte de coisa que se você, se você usar de algumas artimanhas, você consegue evitar. Quando você vende uma empresa estatal ou uma fatia numa empresa estatal, porque às vezes você não precisa vender a empresa inteira, você vende uma fatia que é o suficiente para o poder privado, e não público, poderem mandar na empresa. Então, vamos supor, uma empresa, você pega e vende lá a quantidade de ações que dá para um grupo, sei lá, o grupo do Jorge Paulo Leman, como, por exemplo, aconteceu com o Eletrobras, ele ter a quantidade de votos suficiente para definir quem vão ser os diretores, quem vai ser o presidente, ou qual vão ser as prioridades da empresa. então, muitas vezes, você não precisa vender a empresa inteira, você vende um pedaço. Quem é que faz a operação de venda dessas empresas? Muito importante dizer porque a gente começa a conectar tudo aqui. Os bancos de investimento. Então, são os bancos de investimento que fazem essas operações ou de abertura de capital, ou de fusão, aquisição, venda de participação, os bancos fazem. E ganham muito dinheiro fazendo isso. Porque a gente está falando de operações de bilhões, então, qualquer 2% em cima de bilhão são 20 milhões. 2% em cima de bilhão são 20 milhões. 2% em cima de 10 bilhões são 200 milhões de reais. E a gente está falando de várias operações que são operações de 10, 20, 30, 40 bilhões. É assim quando você vende o controle da Eletrobras. É assim, meu amigo William De Luca, quando você vende uma refinaria da Petrobras. É assim, minha amiga Vivian, quando você olha para a Caixa Econômica Federal e vê ali uma maneira de poder privatizar a Caixa também. mas qual que é a ideia de privatizar a Caixa? Lá atrás, na época do Temer, na época do Temer, a ideia era o seguinte, o que estava na moda? O pessoal vai lembrar que era o Banco Inter, era o Nubank, eram os bancos digitais. Qual era a ideia da Caixa lá atrás? Da turma que queria privatizar a Caixa e foi denunciado pelos funcionários da Caixa e uma das pessoas que mais denunciou isso foi a Maria Rita Serrano, uma guerreira que foi tirada da Caixa pelo grupo do Lira porque Maria Rita representava os interesses nossos, públicos. O grupo do Lira representa os interesses dele, que a gente já vai ver. Mas qual que era a tentativa deles lá atrás no governo Temer? Descobrimos uma maneira de privatizar a Caixa. Vamos fazer o seguinte, vamos criar o Banco Digital da Caixa e a gente dá como argumento que o mercado financeiro está todo se modernizando, os bancos digitais estão crescendo, os bancos digitais estão ganhando mercado e a gente para seguir a modernidade do mercado a gente vai ter a Caixa digital também. Esse era o argumento, um argumento sedutor. O papel para esse bom, né? Bom, e até você tem que modernizar o banco, é claro que tem que modernizar, mas o que tinha por trás do argumento? Nesta empresa subsidiária Caixa Digital, você ir transferindo todos os ativos importantes da Caixa Econômica Federal. Você transferia esses ativos com o argumento de que cada vez mais o banco digital ia estar ganhando correntistas, ia estar ganhando transações, ia estar ganhando volume de operações, porque sim, cada vez mais a gente faz as operações através dos canais digitais, e aí quando ele tivesse engordado o suficiente, robusto o suficiente, você chegava e falava assim, olha só, agora a gente vai privatizar a Caixa Digital, a subsidiária. Não vamos privatizar a Caixa, mas aí, o que é a Caixa? O que sobrou da Caixa? Se os ativos de valor estão todos ali embaixo? e provavelmente, quem ia comprar isso ia ser um Itaú da vida, um Bradesco da vida, e mais uma vez, a gente ia entregar as joias da coroa, aquilo que é construído com trabalho e suor de um monte de gente, na mão da turma que ganha 400 milhões de lucro todos os dias, todos os dias, 400 milhões de reais de lucro todos os dias. Pois bem, não foi adiante, e eles quase conseguiram, porque na pandemia esse projeto ganhou força, porque foi a Caixa que pagou os auxílios, e a Caixa teve que criar aquele aplicativo para pagar os auxílios, então ela conseguiu colocar quase que o Brasil inteiro que recebia o auxílio dentro desse projeto Caixa Digital. Graças a Deus, Bolsonaro não se reelegeu, e aí, entrou Maria Rita Serrana, entrou o presidente Lula, entrou o Haddad na fazenda, os caras travaram os planos da Caixa, mas durou pouco a resistência, porque veio Lira e sua turma com o segundo plano, e o segundo plano era o seguinte, olha, agora o que está crescendo, se antes o que estava crescendo eram esses bancos digitais, agora o que mais cresce no Brasil de volume de grana é o mercado de apostas. Já que o mercado de apostas é o que mais cresce, e a Caixa, ela tem o monopólio da loteria federal no Brasil, das apostas federais no Brasil, o plano era o seguinte, e isso, vamos botar, eu vou botar alguns números aqui para vocês, só para vocês verem o tamanho da encrenca, vamos botar aqui, bota aqui a matéria, vou ler com vocês alguns trechinhos, vamos lá. Por Heloísa Villela, grande Helô, nossa super aqui, faz tudo, acompanha a guerra, faz matéria, faz web documentário, faz tudo aqui, a nossa super jornalista Heloísa Villela. Os funcionários da Caixa Econômica Federal suspeitam que a nova direção do banco já colocou em andamento essa denúncia, uma privatização camuflada, passando atividades essenciais para as subsidiárias, com o objetivo de vendê-las mais adiante. Está vendo como é legal a gente contar a história antes de ler a notícia? Você lê a notícia de outro jeito, agora quando você lê você fala, ah, entendi, eu li e não entendia, agora você já entende. Uma das iniciativas pode colocar em risco programas sociais do governo. O Conselho da Caixa está em vias de aprovar a transferência de toda a atividade das lotéricas para uma subsidiária e já examina fazer o mesmo com a operação de cartão de crédito. Desidrata em cima, põe na subsidiária, vende para os amigos do mercado financeiro a subsidiária, o mercado financeiro com essa grana que ganha, financia os seus amigos do parlamento nas próximas eleições que devolvem as benevolências para o mercado financeiro que devolvem o financiamento e o ciclo interminável da sujeira no país. A criação da subsidiária Lotex segue a reportagem da Heloisa Villela. Hoje, Caixa Loterias em 2016 no governo Temer teve o propósito de preparar a privatização das operações. Só que não aconteceu por causa da forte pressão exercida pelos funcionários da Caixa, diz o presidente da FENAG, Federação Nacional das Associações dos Gestores da Caixa, o Marconi Apolo. A nova administração, quem que é a nova administração? A turma do Lira, rapidamente retomou os planos de transferência que foram gestados, criados, nascidos ali no governo Temer. Mas o próximo pedacinho que é importante, a matéria inteira vocês vão ler no portal, iclnotice.com.tr. No começo do governo Lula, quando a Rita Serrano assumiu a presidência da Caixa, o que eles fizeram? Uma das medidas que ela fez foi encerrar as atividades dessa Lotex, para não ter esse veículo que põe embaixo as loterias e colocando embaixo as loterias, privatiza esse negócio de tanto valor financeiro, mas tanto valor também para programas sociais. Esse processo que a Maria Rita Serrano fez, ele foi revertido agora. Funcionários da Caixa destacam a importância que as loterias têm no financiamento de programas sociais. Só no ano passado, por exemplo, as loterias arrecadaram mais de 23 bi. 7,9 bi pago para os apostadores e 9,2 bi destinados a programas sociais. Eu não gosto de loteria, mas tudo bem. Por que eu não gosto de loteria? Eu não gosto de loteria porque é o seguinte, você tirou 23,4 bi da galera mais pobre, pagou 7,9 bi e o resto entrou na máquina. Não necessariamente, esse dinheiro precisava entrar na máquina pelas loterias, estimulando o vício, destruindo família. Esse dinheiro podia entrar na máquina pública de outra maneira. Eu não gosto de loteria, mas o fato é que dos dinheiros que entram na máquina através das diversas atividades, esse é um que tem ali a exclusividade do uso para esses programas sociais, o que sobra. Aqui, ou seja, cerca de 60% dos lucros da operação voltam todo ano para a sociedade na forma de investimento social. quando eu digo exclusividade do uso para essas coisas. Claro que um pedaço do lucro vai para a Caixa Econômica Federal, vai pagar as contas da Caixa, vai para pagar funcionário, vai para pagar a operação ali do banco. Vamos só no finalzinho aqui, no finalzinho, só para dizer o seguinte, o que está em andamento agora? A nova administração dos amigos do Lira, indicados pelo Lira, que substituiu a Maria Rita Serrano e a diretoria que a Maria Rita tinha indicado, já apresentou ao Conselho Diretor da Caixa a proposição Vilmar Soalo nº 258 de 2024. O objetivo expresso na emenda de proposição é transferir a administração das loterias para subsidiar a Caixa Loterias. Os funcionários da Caixa alertam que essa seria uma maneira de privatizar o negócio sem provocar um debate na sociedade, já que privatizar a subsidiária não exige uma aprovação no Congresso Nacional. É justamente o que esses funcionários chamam de privatização camuflada. Está aqui feita a denúncia. Feita a denúncia pela reportagem da Eloisa Villela com a participação do presidente da FENAG e que mostra o seguinte, o grupo de Lira chegou e tomou primeiro, o primeiro aprovou o que ele precisava aprovar e ainda tem coisa que ele está tentando aprovar para fazer bombar o mercado de apostas no Brasil. Segundo, tirou a ministra dos esportes e colocou o homem deles lá no Ministério dos Esportes. Um cara que de esporte não tem nada, mas tem tudo de ser amigo da turminha do Lira. Pegou o Ministério da Fazenda, tirou a secretaria que cuidava desse cofre e colocou isso debaixo do Ministério dos Esportes. Faltava uma ponta, Caixa Econômica Federal, tomou a presidência da Caixa, colocou os seus diretores e agora, segundo diz a denúncia, está no processo de colocar toda essa parte de apostas numa subsidiária para privatizar isso e aí ficar com o maior gerador de Caixa do país. Caixa esse que é gerado ali em cima das esperanças, em cima do vício de um povo que, enfim, não aguenta mais, não aguenta mais esperar poder viver num país melhor. Está denunciado aqui que a gente fique muito de olho porque a Caixa Econômica Federal é uma das poucas empresas 100% públicas que a gente, enfim, ainda tem hoje e que mostrou a sua importância e o seu papel durante a pandemia. Não sei o que seria de nós durante a pandemia para distribuir auxílio emergencial e chegar em todos os cantos do país se não fosse a Caixa Econômica Federal. Toda a nossa solidariedade à Caixa e que sejam denunciadas essas tentativas para todos os cantos para que alguma coisa seja feita. E Vivi e William, numa boa, irmão, o que o Lira está fazendo com o país tem que ser denunciado todo dia. O que Arthur Lira está fazendo com o país tem que ser denunciado todo dia. E o que a gente vê, ao invés disso, é a cada novo dia mais uma figura em tese dos nossos tirando foto abraçado com o Lira, entendeu? Fazendo pose para Instagram, dando sorriso, comemorando, festejando, apertando a mão. O momento é de enfrentamento. Ah, mas tem que ser um enfrentamento inteligente. Entre enfrentamento inteligente e tirar foto para postar dando sorriso e brindando, tem uma distância grande. Aqui a gente vai continuar enfrentando. Você que não vem ali, fazer brinde aqui, porque aqui não tem brinde, não. Aqui tem só, aqui, conflito. E esses ataques são especialmente em áreas estratégicas para o país. A gente fala que a gente só sabe a dor quando a gente perde. O dia que o Brasil não tiver mais a Caixa Econômica Federal, vocês vão saber o que é não ter um banco público como a Caixa, que financia habitação, que financia pequeno e microempreendedor. Quando a gente perder o Banco do Brasil, vocês vão saber o quanto ele vai fazer falta para a agricultura especial, para a agricultura familiar. Os bancos públicos são fundamentais para qualquer país. E, obviamente, como circula muito dinheiro nos bancos públicos, o interesse do Arthur Lira, do Centrão e dessa galera é de dominar esses espaços para ganhar cada vez mais dinheiro para si. No dia que o Brasil perder esses bancos, a gente vai ver como eles vão fazer falta. É isso. Gente, no finalzinho da semana passada, a Polícia Federal retirou o sigilo de vários depoimentos no âmbito da investigação da tentativa de golpe de Bolsonaro e aliados durante as eleições e após as eleições presidenciais. Dois desses depoimentos caíram como uma bomba, os depoimentos dos comandantes do Exército e também da Aeronáutica. E depois dessas revelações, muitos juristas e na imprensa também entre todos nós, levantou-se uma questão jurídica que é o que a gente vai tentar entender a partir de agora. A questão é se já há elementos ou não para uma possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para conversar sobre esse assunto, a gente traz Marcelo Semer, que é desembargador, que é juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo ao ICL. É um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, a todos os espectadores, Vive, William, Eduardo. Estou aqui à disposição. Eu vou trazer alguns elementos para a gente conversar um pouco mais e depois vamos ouvir então o desembargador. Mas é importante a gente lembrar que Jair Bolsonaro está inelegível, portanto está fora das próximas eleições. Depois desses depoimentos, ele é definitivamente colocado oficialmente no centro de uma trama para tentar anular as eleições, prender ministros e fazer essa tentativa de golpe. A gente ficou, aliás, a um fio de um novo golpe militar como vivemos há exatos 60 anos. E aí a gente vai trazer aqui então alguns detalhes, alguns dos depoimentos que foram revelados então nesses depoimentos dos dois generais, tanto no comando do Exército quanto da Aeronáutica. Vamos trazer uma arte que a gente tem os principais pontos dos depoimentos e depois a gente vai te ouvir. Desembargador, então, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, propôs golpe a comandantes das forças, isso foi revelado durante os depoimentos dos dois generais. Outro ponto que a gente teve também é que Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, apresentou minutas golpistas à cúpula militar, inclusive naquela reunião no comecinho de dezembro. Outro ponto que eles trouxeram, que foram revelados também durante esses depoimentos, é que o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, colocou as tropas à disposição de Bolsonaro, a gente já sabia disso na denúncia de Mauro Cid, mas agora foi confirmado então nesses depoimentos. E a gente tem também o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, dizendo que ameaçou prender, teria ameaçado prender Bolsonaro se tentativa de golpe avançasse. Quem disse isso foi o comandante da Aeronáutica no depoimento dele, então, de que Freire Gomes teria ameaçado prender Bolsonaro se tentativa de golpe avançasse. A gente tem então o ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, afirmando com todas as letras no depoimento dele que o golpe não aconteceu por um fio. Doutor Marcelo, quero lhe ouvir então sobre a pergunta que a gente fez no começo e que tem agitado o meio jurídico, se há ou não, depois desses depoimentos, elementos para uma possível prisão do ex-presidente Bolsonaro. Olha, o que os elementos nos trazem, e acho que assim, nada disso propriamente é novo. Nós já tínhamos elementos, a partir dos, a Polícia Federal já tinha aprendido os elementos junto com o Mauro Cid e essa pressão sobre os comandantes militares já havia sido identificada. Lógico, com o depoimento dos dois ficou muito mais forte, a situação é aterradora no que diz respeito aos elementos. O que eu diria para vocês é o seguinte, aparentemente há elementos suficientes já para a instauração da ação penal. A Polícia Federal fez esse trabalho de excelência, coordenado pelo ministro Alexandre Moraes, e o próximo passo me parece ser do Procurador-Geral da República, Paulo Gornil, ou seja, de instaurar a ação penal, de processar Bolsonaro e todos seus auxiliares, são vários envolvidos basicamente por três crimes, a tentativa de abolição do Estado Democrático, a tentativa de golpe de Estado e uma associação criminosa. Então, me parece que o próximo passo deva ser esse, ou seja, a instauração de uma ação, um processo penal que vai correr perante o Supremo Tribunal Federal. aí vai ser discutido, não tenho dúvida pelos ministros, se é o caso ou não de a prisão preventiva de Bolsonaro. Mas, independentemente disso, o fato é que eu não vejo muitas alternativas à situação de que Bolsonaro vai ser julgado por três graves crimes e, se for condenado, uma pena relativamente alta. Somando esses três crimes, a gente teria uma pena mínima de 13, uma pena máxima de 30 anos. Agora, óbvio, tudo isso vai ser submetido ao devido processo legal, ou seja, a acusação oferece, a denúncia junta todos esses elementos, a defesa tem a chance de se defender, de apresentar suas versões, de ouvir várias testemunhas aos debates e, afinal, os ministros decidem. Mas, o que deu para nós vermos é que os depoimentos são aterradores mesmo. Nós estávamos aí quando o comandante da aeronáutica fala por um fio, por um golpe, é uma verdade, né? Nós temos uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, uma pergunta feita ao comandante do exército, se ele sabia, se ele se deu conta que o comandante das forças terrestres havia sido chamado também, ou seja, aparentemente, não só fazia-se uma pressão sobre os comandantes militares, como também o governo já estava indo para baixo, buscando aqueles operadores do golpe. Então, me parece que até antes desse depoimento já estava claro qual que era a estratégia de Bolsonaro e os seus assistentes mais próximos, né? Ou seja, criar um clima, criar uma crise artificial, ou seja, temos uma eleição que não pode ser decidida porque haverá fraude, porque era uma mentira, a partir daí, fazer aquele discurso das chamadas quatro linhas da Constituição, que para ele só tinha uma coisa só, que é chamar os militares para exercer uma espécie tosca, mas enfim, que era a sua versão do poder moderador, e a partir disso começa a força militar a dar o golpe. Nós estivemos, como você falou, realmente muito perto de dar um golpe. E do ponto de vista jurídico, não é preciso que o golpe seja consumado para que exista o crime. Óbvio, né? Porque se ele for consumado, a gente não conseguiria julgá-lo, a gente não estaria nem aqui conversando sobre isso. Esses crimes são chamados de crimes de atentado e, portanto, assim que você inicia a execução deles, o crime já está consumado. Bom dia, desembargador. Como vai? Tudo bem? Obrigado pela presença no programa. E uma pergunta, a gente tem acompanhado esse processo e, hoje em dia, a gente tem muito essa... quase que essa espetacularização de todos esses processos. Você tem... Vira quase que uma série do Netflix, a história. E as pessoas sempre querem saber qual é o próximo capítulo, o que vai ser a próxima surpresa, como se tivesse uma coisa sendo roteirizada mesmo para ser apresentada ali. Então, as pessoas ficam assim, e agora? Qual a próxima coisa que vai aparecer sobre Bolsonaro? Será que agora, quando aparecer o próximo documento, se mostrar que o Bolsonaro se reuniu com tal pessoa? Aí a pergunta é o seguinte, não necessariamente precisaria aparecer mais nada, que às vezes eu venho para cá falando o seguinte, mas vem cá, por que a gente está esperando aparecer mais coisas? Será que já não é suficiente? Porque eu fico imaginando o seguinte, se não tivéssemos nada e alguém falasse, imagina se tivermos uma minuta, se o outro cara vier a confirmar a minuta, se disser que, pô, se reuniu, que fez uma alteração ele mesmo, Bolsonaro, que o cara disse que estava dentro do golpe, que os outros... A gente falaria no começo, falaria assim, não, se tiver tudo isso aí, meu Deus do céu, aí está feito o caso, aí o cara não tem escapatória. A impressão que eu tenho é que a gente tem tudo isso e ainda fica, por causa até desse entretenimento que virou a história, precisando de novos capítulos, esperando o que vai acontecer. A pergunta é, o que já tem não é extremamente forte e já não seria suficiente para uma, enfim, uma possível condenação severa de Bolsonaro? Eu concordo com você plenamente, Eduardo. Lógico, a gente não tem todo o processo na mão, todo o inquérito na mão, mas os elementos que nós temos são suficientes para ajuizar a ação penal, para processar Bolsonaro por esses três crimes. Eu imagino que a Polícia Federal está terminando, digamos assim, de fazer aquele decodificação dos aparelhos, enfim, então ela vai ter algum tempo para entregar o inquérito, digamos assim, como a gente chama, relatado na mão do Procurador-Geral da República. Mas me parece, Eduardo, eu tenho a mesma convicção que você de que o trabalho da polícia de muita excelência, de muita capacidade, enfim, ele está se encerrando e o próximo passo, a meu ver, vai estar na mão do Procurador-Geral da República, Paulo Gornet, ou seja, de ajuizar a ação penal. Lógico, evidentemente que todo mundo aqui, a gente para e pensa, eu quero saber quanto tempo ele pega de cana, eu quero saber quanto tempo vai ser condenado, mas nós vamos ter um processo judicial, faz parte disso, a gente tem que preservar o devido processo legal para todos, e o devido processo legal dele vai correr perante o Supremo Tribunal Federal, vamos ter uma denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gornet, a defesa, as testemunhas, os debates e o julgamento. Óbvio que isso, imagino eu, sei lá, deve durar talvez um ano, não sei exatamente nos prazos, é preciso respeitar todos os prazos, a gente não deve, nesse momento, ter a ansiedade de que a solução final seja dada no mês que vem, é preciso, é muito mais importante que seja feito correto do que seja feito rápido, mas me parece que os elementos para indicar, olha, existia aí um golpe em andamento, feito por uma associação criminosa, porque várias pessoas se reuniram para planejar isso, é seguro, não temos dúvida, esses dois depoimentos, eles tiram qualquer tipo de aresta, não é ti-ti-ti, ah, os caras estavam, eles não estavam falando ti-ti-ti, eles estavam sendo fortemente pressionados, os dois comandantes falam isso, é o convite do presidente da república, é os impropérios pelas redes sociais, é a pressão pelo Braga Neto, é as relações que se fazem na frente das casas dele, são aqueles movimentos que se colocaram na frente do exército, ou seja, todas essas situações são formas de pressionar os comandantes a que falassem sim, e aí a Vivian chamou a atenção assim, ela estava por um fio, por que por um fio? Porque o general Batista, que acho que é das forças armadas, brigadeiro, ele fala assim, perguntam a ele, o que teria acontecido se o comandante do exército falasse sim, sucumbisse? Ele teria tido um golpe, o golpe teria se consumado, então nós estávamos, embora nós não soubéssemos dessa proximidade, nós estamos muito, muito perto, e eu acho que os elementos, seja aquilo que nós temos trazidos, aprendidos com o Mauro Cid, nós não temos toda a sua a sua delação, mas vários pontos já são claros, e os depoimentos que nós trouxemos, que nós tivemos agora, que foram colocados, eu acho que é por isso que o ministro Alexandre de Moraes disponibilizou, para que, assim, é uma bomba, então acho que a sociedade tem que saber o que está acontecendo. Eu só acho, Eduardo, só uma perguntinha rápida de uma coisa que você falou, que eu não queria perder isso, desembargador, sem querer estragar o roteiro da série para as pessoas que estão acompanhando, tão empolgadas, e você falou, não, isso é um processo que demora um tempo e etc., então, com a sua experiência, seria muito difícil a gente acordar algum dia nas próximas semanas e ouvir a notícia de que o Bolsonaro teve decretado algum tipo de prisão, então, seria muito difícil, hoje em dia, ele aqui dentro do país, o passaporte dele já está lá, enfim, retido e etc., porque tem muita gente que está nessa, com meme, esperando, agora ele vai ser preso e etc., só para a gente se situar com quem entende do assunto, provavelmente, esse é o tipo de coisa que não vai acontecer, o que pode acontecer é o processo legal, enfim, começar de verdade agora, isso de julgamento. Eduardo, essa é uma questão bem difícil, há duas respostas possíveis e as duas respostas são bem razoáveis, pode haver uma decretação de prisão preventiva, quer dizer, elementos para isso não faltam e pode não haver uma decretação de prisão preventiva, eu acho que o Supremo é que vai decidir isso. Aparentemente, nestas condições em que ele está no território nacional e sem a possibilidade de sair, é possível que o Supremo prefira julgar o processo com ele em liberdade até decidir decretar a prisão, porque é uma decisão só, não são várias instâncias, é uma só. Agora, se me perguntar, seria um absurdo que ele fosse preso preventivamente? Não, não é um absurdo. Nós temos milhares e milhares de pessoas no Brasil presas preventivamente com fundamentos muito mais leves, com muito mais elementos do que o Bolsonaro. E tem também uma questão que me parece, eu acho, essa é a minha opinião, mas lógico, pode ser que os ministros tenham outra opinião, que é a questão da interferência do próprio Bolsonaro. ele é uma pessoa fortemente articulada, tem uma grande capacidade de reunião de pessoas, de reunião de recursos, uma grande capacidade de se opor e de levar a população contra o tribunal. Então, me parece que há um acerto fio da navalha aí. Ou seja, a qualquer momento isso pode ser decretado se ele se coloca em uma posição de alguma forma obstruir, fragilizar ou colocar em risco a própria ação da justiça. Nós pensamos nisso, ficou muito, digamos assim, refletido naquele ato lá e ele resolveu baixar a bola exatamente para não ser preso. Naquele momento havia essa possibilidade. Eu imagino, é minha suposição, que o Supremo vai tentar fazer o processo sem decretar a sua prisão. Acho que fica até do ponto de vista mundial, está todo mundo vendo, olha, o presidente respondendo, seus advogados falando, suas testemunhas, aquele Dayan Kurt, ele vai para o tribunal, ele volta no tribunal. Acho que se for possível fazer isso, era até melhor do ponto de vista, digamos assim, de uma apreciação global. Agora, se, se, e Bolsonaro é, ter uma certa imprevisibilidade, se ele resolve colocar o seu poder de articulação, o seu poder político de captação de recursos contra o processo, para obstruir o processo ou para colocar os ministros em risco, ele já foi na Vida Paulista chamar o ministro Alexandre Moraes de canalha e dizer que não ia cumprir nenhuma das suas observações. Se ele falasse isso hoje, ele estava preso no dia seguinte. Bom dia, desembargador. É um prazer receber o senhor aqui. Eu queria te perguntar sobre o papel dos militares. A gente viu agora muitos depoimentos de militares com o sigilo levantado pelo ministro Alexandre de Moraes. Se a gente finalmente vai ver militar preso no Brasil pelos crimes que cometeu. A gente não viu na ditadura de 64, se dessa vez a gente está perto de ver militares sendo punidos pelos crimes que cometeram e se esses militares que têm colaborado com a justiça também vão ser punidos. Em especial, esses dois que a gente tem falado bastante, o Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica e o Freire Gomes, ex-comandante do Exército, que sentaram nas reuniões golpistas para conversar sobre golpes. Só não embarcaram na aventura golpista, mas participaram de todo o processo. Né, desembargador? Em relação ao ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, eu não vejo nenhuma discussão. Ele vai estar no mesmo quadro de réu do que o ex-presidente Bolsonaro. A mesma coisa vai acontecer com Augusto Heleno, vai acontecer com Braga Neto, e tem outros militares cujo nome eu não sei. Então, acho que essas pessoas estavam na linha de frente, pressionando os comandantes para que o golpe fosse feito e arrumando como os civis também, o Anderson Torres, que preparava, digamos assim, a parte jurídica do golpe. Agora, em relação a esses dois comandantes, não me parece que nós temos elementos aí para dizer que eles tomaram parte no golpe. O depoimento deles é contundente, no sentido que sim, eles foram chamados, sim, eles ouviram e sim, eles disseram não. Acho que o que a gente pode dizer em relação aos dois é que eles não desarmaram as manifestações dos QGs, mas eles dão uma explicação, olha, a gente faltava um instrumento jurídico, etc e tal. Talvez possamos questionar isso mais tarde, mas não me parece que possa ser atribuído a eles estes crimes atribuídos ao Bolsonaro. Aliás, bem ao contrário, nós precisamos destes depoimentos para isso. eu não acho que em relação a eles, lógico, veja, eles são subordinados do presidente da república e são chamados a isso. Acho difícil você dizer, olha, eu vou prender o presidente da república. Não é uma coisa simples que você faça isso, tem uma série de questões envolvidas, a competência deles é exclusivamente militar, eles não são, digamos assim, da esfera civil. Me parece que eu acho que podemos questionar o fato, por exemplo, de eles não terem desmantelado as manifestações. Eles colocam uma carta na ação dos dois e mais, o Garnier, sim, o Garnier que coloca, eles falam claramente, colocou a marinha à disposição do golpe, mas eu acho que não chega a dizer que... o seguinte dos militares no meio dessa confusão, aquele relatório que os caras fizeram das urnas, que a gente o tempo inteiro esquece, e aquele negócio foi seríssimo, porque aquilo ali colocou uma lenha na fogueira, aquele relatório dos militares colocou uma lenha na fogueira para dizer que, olha, não podemos dizer que sim, que é confiável, mas também não podemos dizer que não, e ficou, se lembra disso, desembargador? Então isso é uma coisa que eu não esqueço disso. Eles são tocados. Veja, acho que uma questão principal para responder o William aí é o seguinte, esses militares não tinham nada a ver com essa questão, não tem absolutamente nenhuma. Dentro de um governo civil, eles não tinham que ter em nenhum momento discutido questões como urnas, segurança de eletrônica, etc e tal, não faz parte da sua questão. Então eu concordo com você, Eduardo. e eu sempre achei lá para trás que era esdrúxulo, esdrúxulo. Aliás, também pode ser questionado isso do ponto de vista político, lógico, só para o político, a decisão do ministro Barroso de trazer militares para discutir. Os militares não são um corpo especial dentro da democracia, eles são funcionários em relação às questões de segurança, mas não tem nada a ver com questão de urna. Eu concordo plenamente, acho que de uma certa forma, do ponto de vista político, eu acho que isso é algo que a gente tem que retirar. Veja, nós convivemos com o governo, o governo Bolsonaro, que foi um governo, digamos assim, parcialmente militar. Ele trouxe de volta da memória da ditadura a importância dos militares dentro da administração. Hoje a gente olha para isso e fala é um absurdo. Muita gente, eu vi você esse tempo todo, já falava isso um absurdo quando estava acontecendo. A gente vai olhar para trás e falar é um absurdo. Mas eu acho que a gente tem que discernir entre esse que é um absurdo político, o que a gente deve fazer, olhar para trás de novo e falar assim, jamais voltaremos a colocar os militares nessa condição política. Daquilo que é criminal, onde aquele ponto do qual eles passaram. E esse ponto que eles passaram, que me parece que neste momento atual o mais importante é a gente fazer o julgamento criminal. Por que é importante fazer o julgamento criminal? Porque nós vivemos isso. Veja, 64 é um golpe do qual a gente fala para trás, da história. Acho que é errado a gente dizer não vamos esquecer, não vamos lembrar. Acho absolutamente errado isso. Agora, 2023, 2022 é o golpe de hoje. Então, quanto mais rápido nós pudermos apreciar, julgar, estabelecer as punições, mais importante para a democracia. Então, eu diria isso. Agora, ultrapassado essa questão, eu acho que a gente tem que voltar para trás e olhar o seguinte, nós cometemos erros terríveis em 64 e repetimos erros terríveis entre 19 e 22, que é incorporar o militar dentro da política, da política institucional. Não faz sentido nenhum. Nós demos abrigo a comandantes militares ou representantes dentro de uma comissão do TSE que não faz sentido algum. E, de fato, como o Eduardo colocou, isso foi gerando um certo caldo de cultura de que podia ter alguma coisa errada. Aquele documento é um documento horrível, né? Não achei fraude, mas também não digo que não achei. E assinado por todos os comandantes. É isso. Exato. Aquele documento colocava, mantinha a fervura. Sim. E a fervura era essencial para o golpe. O golpe era basicamente isso. Vou criar uma crise e vou chamar as forças armadas para resolver. E aqueles documentos mantinham aceso a crise. Mas eu acho, essa é uma opinião pessoal, lógico, o procurador da República, Paulo Bonet, vai fazer uma análise mais abrangente de tudo isso. De repente, ele pode achar que cabe algum tipo de responsabilidade também para isso. A minha preocupação mais essencial é que aquelas pessoas que capitanearam o golpe sejam imediatamente colocadas a julgamento sobre isso. Agora, o que vai acontecer no julgamento? Eu gosto, como todo julgamento, eu não gosto de fazer previsão. O julgamento tem acusação e defesa. Então, as acusações são fortes? São. Merecem denúncia? Merecem. Agora, deixa eles se defenderem. Vamos ver quais são as defesas e depois os ministros julgam. Acho que assim funciona. É isso. Então, a gente agradece demais, doutor Marcelo, a sua participação. Obrigada pelos esclarecimentos super importantes aqui para esse debate. A gente segue a discussão e até uma nova oportunidade. Bom dia. E fica a dica dos livros do Marcelo. Gente, os livros do Marcelo Semer são excepcionais. Ele tem vários livros já escritos e fica uma dica para vocês que gostam do assunto. Obrigado, Eduardo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bom dia. Eu vou chamar aqui para vocês, gente, rapidamente. A gente preparou telas também com opiniões de outros juristas sobre a prisão de Bolsonaro depois desses depoimentos. Eu vou ler rapidamente que é importante a gente manter isso no radar. Então, a gente tem aí o Walter Mayerovich, jurista, dizendo em entrevista ao UOL que por ele, Bolsonaro ainda está executando essa terceira fase golpista. Acho que diante desses depoimentos todos agora existe motivo para a prisão preventiva. Temos mais um especialista também. Vamos rodar no telão. A gente tem o Fernando Abrúcio dizendo que Bolsonaro nunca esteve tão perto da prisão porque quem está denunciando são altos comandantes militares que participaram de reunião com ele. Isso é inédito na história brasileira. E a nossa última tela, a gente tem a análise do Júlio César Hidalgo que diz o seguinte, a situação do Bolsonaro vai piorar muito e isso pode ser para preparar a opinião popular para a prisão dele. Está cedo a prisão porque não tem sinal de que ele vai fugir. Então a gente tem aí mais três análises para juntar a nossa discussão de agora a pouco. Vamos trazer então o Rodrigo para cá? Vamos seguir? Olá, Rolerygão. Entra com a minha aguinha aqui, viu, Edu? Está muito seco, está muito calor. Deixa eu pegar a minha aqui. Por favor. Olha aí, esvaziou a água aí que está uma secura. Tchau, Edu. Nos vemos. Edu vai embora, deixando todo mundo aqui se perguntando qual será a surpresinha. O nosso chat sempre perguntando aqui, né? Várias apostas aqui no nosso chat. Pessoas falando será que o ICL vai virar canal aberto? Será que o ICL vai ter mais programas? Será novas contratações? Será os cursos do ICL? Será curso novo? Será novidade do empreendedor mestre? Muitas perguntas e o único homem que podia responder acabou de sair. Então vocês aguardem aí que só na sexta-feira. Quem viver verá. Vamos lá, minha gente. Bom dia para você, Rodrigo. Bom dia, bom dia, William. Bom dia, Vivi. Eu estava acompanhando vocês. Eu fico aqui uns dois minutinhos antes já de dentro do estúdio. É muito boa essa posição de espectador já dentro do estúdio, né? Eu vi que você estava ali fazendo algumas imagens. Daqui a pouquinho vocês vão dar uma olhada lá no Instagram que ele vai publicar. Já vi aqui. Eu estava acompanhando esse debate sobre possível prisão do Bolsonaro. Se vem prisão preventiva, se aguarda o final do julgamento. É todo um cálculo jurídico e também político. Agora, o Bolsonaro a gente não sabe se vai ou se não vai preso. Mas tem um outro personagem esta semana que pode ir para a cadeia aqui no Brasil. E ele se chama Robinho. Jogou na Seleção Brasileira, jogou na Itália, né? Foi condenado já na Itália por estupro ao lado de outros amigos, os amigos do Robinho. E agora o STJ, Superior Tribunal de Justiça, vai decidir esta semana se a sentença italiana vale para o Brasil e se o Robinho tem que cumprir a pena aqui no Brasil. Porque Brasil e Itália têm uma parceria para isso. Uma parceria jurídica, inclusive. E você viu, Vivian e William, ele deu uma entrevista todo de branco, o Robinho, hein? Se vestiu de branco, querendo passar uma imagem assim, semiótica, né? De paz. Eu estou em paz. Robinho admite erro, mas nega estupro. Nunca fui santo, mas não sou criminoso. Foi a entrevista que ele deu ao Domingo Espetacular da TV Record, vendendo a ideia de que, veja bem, foi um erro, peço desculpa para minha mulher, para as mulheres que gostam de mim. Bom, isso tudo não está em debate. O que está em debate foi a mulher que foi vítima nesse caso, né, Vivian? Não, é isso. Eu fico me perguntando por que ele foi ouvido, né? Qual é a intenção, né? Porque esse é um desserviço para todos nós, para a gente como sociedade e para as mulheres também. Porque, afinal de contas, ele já foi condenado, gente. Há nove anos ele está solto. Não tem o que se discutir. E aí eu não tive esse desprazer, propositalmente, de assistir a essa entrevista. Eu me nego, mas, obviamente, a gente é impactado pelas redes e pelos desdobramentos. E aí eu ouvi dizer que ele comenta que ele tem provas. Que provas? Não é o caso. E o que é muito pesado é ouvir tudo isso. Quer dizer, pesado é o que aconteceu. Mas também é para quem está aqui do lado acompanhando a distância, ouvir ele dizer não, não foi um estupro, foi consentido. Isso ele diz agora, vestido de branco na frente da Carolina Ferraz, que, aliás, dizem que fez perguntas confrontando. Sim, ela não ficou só no papel de ficar ali levantando a bola para o Robinho, só para também não ser injusto com a Carolina Ferraz. De qualquer maneira, a televisão tomou a decisão de abrir espaço para ele falar. TV Record, lá no programa Domingo Espetacular. Mas daí ele diz não foi consentido. Só que daí a gente lembra dos áudios, nós não vamos passar aqui, porque são terríveis, horríveis os áudios. Que a Justiça Italiana fez, William? Você se lembra disso? Ele conversando com os parças dele na época e todo mundo dizendo ela nem sabia, ela estava alcoolizada, eles davam risada. Acho que naquele dia ela não estava nem se dando conta de nada, ela estava fora de si mesmo. Fecha aspas, disse Robinho. Ele disse isso para os amigos. Então como é que ele pode ter a cara de pau de ir para a televisão e dizer que foi tudo com sentido? Então, olha, é um caso realmente para a gente acompanhar e estar tentando se fazer de santo. É uma ofensiva de marketing de último momento para tentar influenciar de alguma maneira o STJ que vai tomar essa decisão, William. E no mesmo dia, Robinho na Record e em outro canal na TV Globo, o caso de um deputado federal eleito por São Paulo do PP, Partido Progressistas, que circularam as imagens da agressão dele, tanto a agressão verbal quanto a agressão física dele, a então companheira. Isso é do ano passado o vídeo, mas circulou agora. É o deputado da Cunha, delegado da Cunha. Sabe essa onda de delegados? Eleitos, delegado, policial, militar, tudo com discurso de em nome da família, em nome de Deus, em nome do conservadorismo, da ordem. Essa é a ordem que eles tentam impor. Debaixo de pancada. É chocante. Eu até separei aqui um trecho do que vazou. O vídeo foi gravado com o celular dentro da bolsa, a vítima, que é a Betina, a então companheira dele, três anos juntos, a Betina sendo agredida. A imagem não é tão boa, mas o áudio, sim. E dá para ver que é ele. Tem um take lá que aparece a cara dele, porque ele vai fuçar na bolsa dela. Bom, é possível ouvir o deputado insultando a então companheira, dizendo que iria matá-la. Em alguns momentos dá para ver o rosto da Betina, mas a maior parte do vídeo só tem áudio. Aí o da Cunha, que é o deputado, diz, vai correndo para a casa da mamãezinha. E a Betina, não, eu não vou para a casa da minha mãe. E o da Cunha, pode parar, pode parar, senão eu vou te matar aqui. A Betina, você vai me matar? Matar, diz o deputado. E a Betina, ah, então mata. E aí, após esse momento, é possível ouvir a respiração ofegante dela, ele teria agredido, ela reagiu. Enfim, um caso horrível, quanto, como tantos que acontecem, vivem no dia a dia das mulheres no Brasil e é um deputado eleito com esse discurso de extrema-direita. Agora está nas redes aí o pessoal do bolsonarismo dizendo que, na verdade, ele não é bolsonarista, não é isso, William? Filho feiro não tem pai nem mãe, ninguém quer assumir. Esse aí foi eleito deputado aqui por São Paulo com o número 11-22. O número de urna dele foi 11-22. E aí agora, tem uma rinha de selfie rolando aí nas redes sociais. Essa aí é uma delas, vocês estão vendo aí aqui na tela. Ele com o Eduardo Bolsonaro, apareceu outra com outros deputados de direita, de extrema-direita e também apareceu, obviamente, nessa rinha de selfie, uma selfie mais recente dele com o Flávio Dino, ex-ministro da Justiça. A foto foi tirada na época que o Flávio Dino era ministro da Justiça e o delegado da Cunha, deputado delegado da Cunha, foi para um evento no Palácio do Planalto e tirou uma foto com o Flávio Dino. Obviamente, a extrema-direita tem feito um esforço para empurrar o delegado da Cunha para fora da direita e da extrema-direita, sendo que a história do deputado delegado da Cunha é uma história ligada a esse movimento bolsonarista. Ele era um youtuber, ele fazia vídeos, Rodrigo, encenando prisões, aí depois ele assumiu que eram encenações de prisões, então ele ficou conhecido por ser um youtuber de extrema-direita, dessa onda de policiais que viraram produtores de conteúdo. E aí virou um delegado bolsonarista, um deputado bolsonarista, que agora os bolsonaristas como viram que a situação ficou feia demais, não querem mais do lado deles, estão empurrando para o comunismo. E ele já é réu por ameaçar e também por agredir a ex-companheira dele. É, porque esse caso é do ano passado, então ele já é réu, é que o vídeo não tinha circulado ainda, é o vídeo de outubro de 2023, portanto ele já é deputado, ele tinha sido eleito em 22, em outubro de 2023 ocorrem essas agressões, inclusive com os filhos dele em casa. Isso fica claro ali que os filhos estão em casa, porque em algum momento ela comenta do filho e não é filho dela, eram filhos dele, são filhos dele e tinham essa convivência. Ele até disse para ela, desmaie aí, desmaie aí. Enfim, um agressor que tem que ser responsabilizado. Para a gente importa menos saber se ele é bolsonarista, se ele não é bolsonarista, até porque tem agressão também de gente progressista. Então, não estamos querendo dizer aqui que só tem agressão as mulheres por parte dos bolsonaristas. Mas é que, no caso deles, tem esse discurso todo, defesa da família, defesa da ordem, defesa dos bons costumes e aí, vira e mexe, aparece um caso desse. É para a gente ficar, realmente, botar os olhos em cima, acompanhar de perto e pedir a punição para esse deputado delegado da Cunha, que é mais um desses, eleito nessa onda, hipocrisia pura, né, Vivian? É um retrato de uma parte da sociedade brasileira. E tem mais uma, amanhã o Tribunal de Barcelona vai fazer uma reunião para decidir se o Daniel Alves vai ser solto, pode ser solto ou não, enquanto, isso foi um pedido da defesa do brasileiro, né, da defesa dele, pediu a soltura até que a punição pelo crime seja confirmada, né, ele foi, ele, ele, o Tribunal de Barcelona decidiu, né, que ele é culpado, ele foi, recebeu a prisão de quatro, a pena de quatro meses, de quatro anos e seis meses de prisão e já tem essa sentença, mas a defesa dele pede, então, essa liberação enquanto seja confirmada essa... Quando ele recorre, né? Exatamente, exatamente. Mas tudo leva a crer que ele vai aguardar preso o recurso. É o que a gente espera, né? É o que a gente espera. Então, são casos aí de agressões às mulheres, infelizmente, vindas de deputado, bolsonarista, de ex-jogador de futebol e o Daniel Alves, a gente aguarda também para saber se ele fica preso ou não enquanto recorre da condenação. Bom, eu vou trocar de assunto aqui. Você reparou que agora eu tenho uma... Eu vi. Olha aí, ó. Porque o pessoal estava achando muito feio, eu fico com um papelzinho. Desde a época de reportagem, a gente já fez isso ao vivo, a gente tem mania de ficar com um papelzinho na mão. A gente adora um papelzinho. Adora um papelzinho meio amassado. Então, agora é para esconder o papelzinho aqui atrás. Fica mais bonito. Tem que deixar assim. É assim. É a prancheta. É. Me dizem aqui. Só que se eu deixar assim, está escrito ao contrário. Depois eu vou melhorar. Muito bem. Mas vamos falar de economia e política. Vamos mudar o assunto que eu saí dessa questão aqui das agressões, que também é política. É política isso aqui também. Mas vamos para a política, estrito senso e para a economia. No fim de semana, enquanto a gente ainda repercutia as provas do golpismo, a participação dos bolsonaristas e para Bolsonaro, notícias curiosas nas páginas de economia. Jornal Valor Econômico, que é um jornal escrito para os empresários e para quem toma decisões. Então, aí, no Valor Econômico, eles não escondem tanto assim as informações, porque os empresários precisam saber o que está acontecendo. mercado se surpreende com os dados de janeiro e viés de alta para o PIB de 2024 ganha espaço. Os dados do varejo, do serviço, geração de empregos ficaram acima do esperado. Olha só, vamos recapitular. 2023, o Brasil teve um crescimento de 3% do PIB, 2,9, que contrariou as previsões dos analistas de mercado, que previam 1%, até menos. O Brasil cresceu 3%. Aí começa 2024 e as pessoas falaram assim, mas 2023 foi sorte do Lula. Foi sorte. 2024, não está bom, não vai ser bom, vai crescer 1,5, vai crescer menos da metade do que cresceu. Aí começa o ano, primeiros dados que saem, o Lula parece que tem sorte de novo em relação ao PIB. Daqui a pouco nós vamos chegar ali adiante para saber se isso aqui basta para melhorar a popularidade dele ou não. Está parecendo que não, mas só para a gente entrar na notícia. O mercado se surpreendeu. Quais foram os dados que apareceram? Vamos rodar aqui, tem os trechos desta reportagem. O desempenho da atividade econômica nesse início de ano mostra que em janeiro comércio varejista, serviços prestados, atividade de serviço, tudo que não é agropecuária nem indústria, também aumentou. E a geração de empregos. As vendas no varejo, ou seja, comércio, em janeiro, que não é tradicionalmente um mês forte, não é, porque as pessoas compram mais em dezembro, novembro, dezembro, décimo terceiro, natal, janeiro, subiram 2,5%. É surpresa isso. Eu tenho sentido na rua que o trânsito em São Paulo está ficando mais complicado. Às vezes eu venho de bicicleta, às vezes venho de carro, quando eu venho de carro, mais trânsito. Parece que está a atividade aumentando. Então, no varejo, 2,5%, acima do que se esperava. Volume de serviços, aumento de 0,7%, enquanto se esperava queda, justamente porque janeiro é o mês em que essas coisas costumam cair. E ao contrário, janeiro, aumento de comércio, aumento nos serviços. Mas o dado mais surpreendente foi a geração de empregos em janeiro com carteira assinada. Os dados do chamado CAGED, 180 mil empregos formais com carteira assinada no mês de janeiro, que não é um mês tradicionalmente de grande geração de emprego. Então, são três dados que surpreenderam o mercado. E qual é a consequência disso? Vamos para a próxima página, por favor. Aí começam as previsões. A turma dos bancos começa a fazer, rever as suas previsões de crescimento para 2024. Como eu dizia, começou 2024 dizendo, vai crescer entre 1 e 1,5%. Vai praticamente andar de lado. Aí começaram a mudar. Esse banco aqui, Natix, ouvido pelo Valor, é um banco francês, está de investimento. Por isso que você não conhece de nome, é banco de investimento. Prevê já crescimento de 1,9% e em 2025 um crescimento ainda maior. Mas eu quero destacar o C6 Bank. Mudou a previsão para 2024. Já está prevendo 2,4% de crescimento do PIB em 2024. Portanto, começa a se aproximar do que cresceu em 2023. Começa a mudar a média das previsões de crescimento para a economia brasileira. Bom, isso aqui são as informações que eu queria trazer. Toda hora pinta isso. É engraçado. Eles pensam assim, o mercado se surpreende, os dados são melhores do que se esperava. A surpresa traz surpresa. O Lula tem muita sorte, o Haddad tem muita sorte, entre aspas. O Haddad é o cara sortudo como ministro. Bom, tem muitos problemas? Tem. O Edu falava aqui agora há pouco dessa questão da caixa econômica, da chantagem, de que estão querendo tomar a caixa econômica por dentro para poder privatizar pedaços da caixa econômica, como fizeram com a Petrobras na época do Paulo Guedes. Tem problemas. Mas na macroeconomia o Brasil está andando melhor, muito melhor do que estava nos seis anos anteriores. macroeconomia é isso, investimento, estabilidade, PIB. A pergunta é, isso está chegando lá na ponta do cidadão brasileiro? Com que impacto? Com que tamanho? Porque você fala, melhorou a previsão do PIB. Tá, mas o sujeito vai fazer compra e o preço ficou mais caro do alimento. Aí ele olha a notícia, o PIB melhorou? Tá bom, que sorte aí para os empresários, mas para mim não está pegando tanto. então é importante observar que a economia está arrumada, isso é um fato. É importante. Então as condições gerais estão dadas para que o Brasil entre num ciclo positivo. Só que há uma turbulência política fortíssima à enderança do bolsonarismo e do 8 de janeiro. E de eventuais erros do governo na comunicação, nas falas do presidente. Isso tudo tem que ser avaliado. E acho que essa avaliação está sendo feita e o presidente da República admitiu na entrevista da semana passada ao SBT. Disse, nós estamos entregando menos do que se esperava. Agora, que há bons sinais, há. A questão é, vai chegar lá na ponta ou não? Quando você fala em 180 mil empregos gerados, é um sinal positivo. Para uma família que tinha 3, 4 pessoas desempregadas, aí um filho consegue emprego, a filha consegue emprego. Isso muda o humor das pessoas. É verdade que com renda baixa. O Brasil tem gerado empregos de baixa renda ainda. Outro dia, o Márcio Poshman falou sobre isso no IBGE. Precisa aumentar ainda a média salarial brasileira. Isso é fato. Mas há um sinal aí de bem-estar vindo, que pode se consolidar ou não. Além da geração de emprego, outro dado chama a atenção, que foi divulgado semana passada. Os salários voltaram a crescer. Quando você compara salário com o lucro do empresário, com os dividendos, os salários cresceram mais do que os lucros. A gente tem aqui uma tabela mostrando que foi o maior aumento da renda, da massa de salários no Brasil desde o Plano Real 2023. Que sorte! Olha aqui, é um estudo feito, está aqui o crédito aqui embaixo, Marcos Hescher do IPEA, com dados da antiga PNAD e da PNAD contínua do IBGE. Ele faz uma média da massa de rendimentos do trabalho, ou seja, salário. Salário. E aí, você percebe que aqui no Plano Real houve um aumento gigantesco, 12,9, porque ali combateu a inflação, acabou com a inflação, os salários ganharam peso. Mesmo que não tinha como investir dinheiro se defender da inflação no banco, passou a ter mais recursos. E aqui, de novo, muita gente entende que esse aumento tem a ver com o Auxílio Brasil de 2022 do Bolsonaro, que depois o Lula transformou em Bolsa Família permanente de R$ 600. E o aumento real do salário mínimo, depois de vários anos sem aumento real. As pessoas olham e falam, mas foi um aumento de só R$ 10 acima da inflação. Gente, mas a massa é tanta gente no Brasil ganhando salário mínimo que o impacto disso na economia é impressionante. E aí, dá esse gráfico que está aqui. Foi divulgado por quem? Não é pela bancada do PT, é pelo Caderno de Economia da Folha de São Paulo. Então, são sinais positivos. Agora, apesar disso, as notícias não estão positivas para o governo e a maior prova, o Lula, daqui a pouquinho, ou agora, enquanto a gente está conversando aqui, está abrindo uma reunião lá em Brasília com os ministros. Primeira reunião, esta aqui é uma imagem de uma reunião do ano passado, mas daqui a pouquinho o Lula vai abrir uma reunião lá em Brasília, se é que já não abriu, a gente acho que ainda não tem as imagens, esta aqui é a imagem de 2023, mas hoje é uma reunião para debater exatamente como reagir aos aumentos de preço de alimento lá na ponta. Ele já se reuniu com o ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, para tentar reduzir preço de comida, mas quer fazer uma conversa com todos os ministros. Tem a ver com comunicação também, já bateu lá no Lula essa história. E tem algumas manchetes de hoje, Vivian e William, dando conta de que o Lula já conversou com um personagem discreto, mas muito importante na campanha de 2022, que foi o Sidônio, o publicitário da Bahia, que ajudou bastante a campanha, coordenou a parte de comunicação da campanha, não foi para o governo, mas o Lula o consulta. Não é um conselheiro oficial como o Celso Amorim em relações internacionais, mas é um conselheiro informal. Lula promove reunião ministerial e consulta o marqueteiro, que é o Sidônio, Sidônio Palmeira, após a queda na aprovação do governo. É matéria do Estadão e tem outras fontes confirmando isso aqui também. Então, a questão é, bons sinais na economia existem, só que as pesquisas mostraram queda na popularidade. E o Lula não está brigando com esses números, não está dizendo, é mentira, pesquisa mentira. Não, ele está falando, tem queda mesmo. O Bolsonaro está sendo competente em anular os ganhos econômicos na batalha de comunicação, até porque os ganhos, a gente falou disso outro dia, ah, o PIB se recuperou e tal, mas para quem está lá na ponta, teve melhora, mas é uma melhora assim, desse tamanho. E vem um manancial de notícia ruim, de algumas verdadeiras e outras fake news, verdadeiras, eu digo, por exemplo, na segurança pública. As pessoas têm uma sensação de mal estar, têm medo de ter o celular roubado na rua. Ah, mas está melhorando a economia. Tá, mas eu saio na rua e tenho medo de ser assaltado. Então, você tem uma sensação ruim que não consegue se impor. A economia, a melhora da economia, não consegue se impor perante esta outra sensação de risco nas ruas e tal. Então, tem realidade e tem também fake news, tem também a campanha promovida pela extrema-direita. O Lula vai consultar, já consultou o Sidonio e vai conversar com os ministros e precisa iniciar esse contra-ataque na comunicação. As pessoas se perguntam o que fazer? Que era uma frase do Lenin lá no começo do século XX, um pouquinho antes da Revolução Russa. Tem um livro famoso dele. O que fazer? O que fazer? Que era um roteiro para enfrentar um momento de dilema dos revolucionários russos. O professor Lynch escreveu sobre isso no fim de semana na conta dele no Twitter. Eu estava lendo aqui o Christian Lynch, que não é um homem assim de esquerda, né? O William se acompanha o Christian Lynch. É um moderado, né? De centro. E ele está preocupado como todo mundo. Ele falou, olha, o Bolsonaro vai ser preso. Isso parece que está bem delimitado. Agora, no ano que vem, a gente não sabe. E meia dúzia de generais aposentados e alguns políticos golpistas também devem ser presos. Mas, mas, o golpismo que foi derrotado nas urnas e que pode ir para a cadeia, seguirá vivendo enquanto houver um quarto ou um terço do eleitorado querendo destruir a República, porque a verdade é essa. As pessoas sabem desses fatos e justificam. Acham até que, que pena que não deu certo o golpe, uma parte dos bolsonaristas, né? Então, ele está colocando, poxa, é um perigo. O vento que sopra hoje vem da direita como aquele que soprava nos anos 2000 era da esquerda na América Latina. É isso que ele está querendo dizer, foi aquela onda cor-de-rosa vermelha que houve aqui na América Latina. Agora tem uma onda que é mais, parece, mais conservadora. O que fazer? Pergunta o professor Christian Lynch. Aí, vamos para a próxima página. Ele diz algumas coisas aqui, na via institucional é defender as competências do STF, garantir que o STF trabalhe, que complete esse serviço de punir os golpistas, que tem que ser punidos. e agir de forma discreta, diz o Lynch. É verdade. Essa coisa de ministro continuar dando entrevista sem parar, isso desgasta perante a população. Eu digo, ministro do STF, Gilmar Mendes, Fuchs, Barroso, de vez em quando falar, agora toda hora dando entrevista, dando entrevista, eles deviam ser mais discretos para baixar a fervura. Então, isso do ponto de vista institucional garantiu o STF. E, de outro lado, o que o governo pode fazer? Vamos para a última tela aqui. Na via política, ele diz, não há solução se não o Lula chamar para si o miolo de 30% moderado de centro, que é tanto de direita quanto de esquerda, que seria a centro-direita ou a centro-esquerda. Muita gente acha que o Lula não está conseguindo dialogar com essa parte do eleitorado que garantiu a vitória dele em 2022. Está dialogando, mas só em parte. Precisaria melhorar esse diálogo. Ao mesmo tempo, tem que investir tudo o que puder na economia, porque será a prosperidade econômica que manterá a fidelidade dos eleitores pobres que não põem a Bíblia acima do prato de comida. Eu achei boa essa metáfora que ele falou. Aqueles eleitores que não põem a Bíblia acima do prato de comida, porque tem alguns que põem. Vale mais a Bíblia, uma Bíblia com uma leitura torta, feita por Malafaias e outros, mas de qualquer maneira colocam essa leitura da Bíblia acima até do interesse econômico e da melhor econômica que de fato está acontecendo no Brasil. Não é? Lenda. Está acontecendo. Então ele diz, é em cima disso que o Lula tem que trabalhar e vai trabalhar. É em cima disso. E ainda fará alguns deles, dos bolsonaristas, desses da Bíblia, mudarem de ideia a seu respeito. É o que tem para hoje, diz o Lynch, professor, um pouco assim naquela linha de não ter muita utopia. Tem que garantir o STF punindo o golpista, a economia melhorando e ver se com isso a gente consegue barrar, conter esse avanço que não é nem conservador. É reacionário, em alguns casos é fascista, é miliciano e que coloca em risco a democracia no Brasil. É isso, gente. Fomos aqui do... Passamos por vários temas nesse momento, mas é para também trazer a discussão. Daqui a pouco o Calejão vem, vai falar sobre alguns desses temas e a gente tem outros convidados importantes aqui também, não é, Lili? É isso, Chelsea Beard falando, Viana está ótimo, muita gente aqui. Hoje você chegou chegando, chegou acelerado, é? Chegou blogueirinho, fazendo tudo, influência, já, já, gente. Qual que é o seu arroba? É, arroba R Viana. Então, daqui a pouquinho, terminando o programa, vocês deem uma olhada lá que ele estava aqui fazendo o bastidor. É isso aí. Maravilha, Rodrigo. Obrigada. Vamos trazer o Guilherme Amado para a gente conversar? Vamos seguir falando dos militares, dos depoimentos, das revelações da semana passada. Bom dia, Guilherme, de volta ao Brasil. Eu fui resgatado da área de trocar de roupa lá da Enner. Saí do meu vestiário, está vendo? É, deixou a gente com a pulga atrás da orelha. Estava no vestiário mesmo? Sim, não estava. Mas tudo bem, a gente vai acreditar, tá? Que você não estava no provador da Riachuelo. Bom, vamos lá. Os investigadores da Polícia Federal consideram que já existem elementos suficientes para indiciar pelo menos dois militares mais próximos a Jair Bolsonaro. O general Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e o Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato à vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro 2022. Agora, quem vai explicar para a gente quais são esses elementos é o Guilherme Amado. Vivi, e você esqueceu do próprio Bolsonaro, que é mais importante. Verdade, a gente falava agora com o doutor Marcelo sobre isso, isso. É que eu queria focar um pouco contigo, vamos começar nos generais, depois vamos falar de Bolsonaro. Mas as provas são muito semelhantes para os três. Segundo me explicaram, eles consideram que tem, a PF considera que tem provas documentais, um exemplo delas é a reunião do 5 de julho de 2022, provas testemunhais como os depoimentos que a gente soube da Íntegra na semana passada, como do Freire Gomes e do Batista Júlio. Minuta do golpe, prova documental, o vídeo, como eu falei, do 5 de julho. No caso do Braga Neto, provas documentais também são as mensagens de texto trocadas por ele com aquele outro militar, o Ailton, falando em acoçar o ministro, o comandante do exército para pressionar ele a apoiar o golpe. No caso do Heleno, tem os rascunhos feitos numa agenda do próprio Heleno apreendidos na casa dele, falando sobre como fazer uma, qual seria a arquitetura jurídica para a Polícia Federal eventualmente não cumprir ordens do Supremo. Isso, o entendimento da PF, isso entra dentro do planejamento deles para minar instituições da democracia, no caso, o STF, ao não ter uma ordem dele cumprida, e entraria também na configuração da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Esse tipo penal que está no nosso Código Penal, é muito importante a gente ler certinho a redação dele, porque essa redação desfaz uma desculpa, uma narrativa que os bolsonaristas tentam emplacar. Vocês devem ter visto que muito bolsonarista diz assim, que golpe se não houve golpe? E ainda comparo, a Carla Zambelli fez isso semana passada, tentar roubar não é crime. O primeiro está errado, tentar roubar é crime sim. É claro que é. Agora, quando a gente vai para a redação desse tipo penal, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, está escrito lá, tentar contra o Estado Democrático de Direito. Tem a palavra tentar no início da redação desse crime, na explicação no Código Penal sobre o que é a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. portanto, a mera tentativa é entendida como crime sim e deve ser punida sim. Tentar mediante grave ameaça. Se não existe grave ameaça em você ter o presidente da República, o comandante da Marinha, o comandante de forças terrestres do Exército, o ministro-chefe do GSI, o ministro da Defesa, todas essas pessoas tramando um golpe de Estado, se isso não é grave ameaça, realmente, eu não sei o que mais pode ser uma grave ameaça de golpe de Estado. Então, para a Polícia Federal está muito configurado, considerando principalmente, um ponto importante que eu estava esquecendo, considerando principalmente a história toda, você pegando ao longo de 2022 o que é feito, primeiro, para minar a credibilidade das urnas, depois, para impedir a posse do Lula, desaguando no 8 de janeiro e pessoas encorajadas ao longo do ano e depois da eleição, mesmo com a derrota, encorajadas a ficar na porta dos quartéis, acreditando que poderiam fazer alguma coisa para que houvesse a decretação de uma GLO e os militares não saíssem do poder. Essa história toda, esse arco todo, vai estar presente no relatório final da Polícia Federal e vai embasar a análise que o Paulo Goni vai ter que fazer para ver se denuncia os três e os demais investigados ou não. Guilherme, antes desse relatório final, parece que ainda tem gente querendo voltar a depor, o Anderson Torres teria avisado que quer falar de novo com a Polícia Federal, talvez para se contrapor a alguns dos argumentos, algumas das informações que foram levadas lá para a Polícia pelo comandante da Aeronáutica, principalmente o Batista Júnior e pelo comandante ex, o ex-comandante do Exército, o Freire Gomes. Mas me chama atenção, eu ouvi hoje isso, eu não sei se você tem informação, que o ministro, então o ministro da Marinha, o Almir Garnier, também estaria pedindo para ir à Polícia Federal e falar dessa vez, porque da outra vez ele ficou calado, a gente até divulgou os depoimentos, todos vazaram, você ia olhar lá, tinha um monte de página em branco, o Almir Garnier entre eles, que não abriu o bico. Ele estaria disposto a falar, e o que você acha que vem daí? É uma contraposição aos comandantes da Aeronáutica e do Exército? Ou será que ele vai assumir algumas coisas para tentar melhorar a posição dele e não tomar uma pena muito grande? O que se especula sobre o Almir Garnier, que me parece que dos três comandantes é aquele que avançou mais na ideia do golpe com o Bolsonaro? O Tenente Coronel Ronald Ferreira quer falar também, né, Guilherme? Parece que tem mais gente, além desses que o Rodrigo falou agora, o Tenente Coronel Ronald Ferreira também é envolvido na Tempos Veritats e também quer falar. Parece que a galera quer abrir o bico agora. É, isso eu acho que é reflexo da divulgação dos depoimentos e essas pessoas vendo aos poucos que a estratégia de ficar todo mundo calado foi frutífera, não deu certo. O que mudou para a situação deles eles terem ficado calados? O fato deles terem ficado calados impediu alguém que não concordava com o golpe de depor, de falar? Não impediu. A gente viu tanto o depoimento do Freire Gomes quanto do Batista Júnior mostra isso. Agora, não vai ser surpresa se alguns desses personagens abrirem mais coisas ou até avançarem na negociação de uma relação premiada. Um nome que se especula que poderia estar interessado em uma relação premiada é o Anderson Torres. Existe essa avaliação por parte dos advogados de diferentes investigados que acham que o Anderson Torres não experimentou o que foi o período na prisão. Ele ficou um período longo preso no ano passado e não estaria disposto a voltar para a prisão e por isso toparia uma relação premiada. Sobre o Almir Ganiê, Rodrigo, eu não tenho especificamente nenhuma informação. Pelo perfil dele me parece estranho que ele vá admitir alguma coisa sem ter nenhum tipo de benefício. Agora, oferecer algum tipo de benefício ao Almir Ganiê também só se ele entregasse alguma coisa muito diferente em relação ao Bolsonaro. Teria que ser em relação a quem está de cima é aquela lógica da negociação da delação premiada que se o delator está entregando quem está abaixo não faz sentido e se o delator entrega mais do mesmo também não faz sentido do ponto de vista jurídico negociar com essa pessoa. Agora, se o Almir Ganiê mostra alguma coisa que os antigos pares dele o Freire Gomes e o Batista Júnior não entregaram sobre o Bolsonaro aí pode ser algo interessante para uma delação premiada. mas isso tudo é análise não tem nenhuma informação concreta sobre isso. O que a gente tem de informação agora são dois personagens que apareceram em depoimentos dessa trama golpista um senador da república e a mulher de um ex-comandante do exército nesse plano criminoso para minar o Estado Democrático de Direito. Quem são esses personagens e o que essas transcrições revelaram, Guilherme? Beluca, o senador é o senador Luiz Carlos Reis do Rio Grande do Sul e a mulher de um general do exército é a Cida Vilas Boas Maria Aparecida Vilas Boas que conforme o sobrenome denuncia é casada com o general Vilas Boas e a Cida Vilas Boas ela ganhou nos últimos anos nos últimos 3, 4 anos uma importância muito grande porque ela passou a ser de certa forma a voz do marido o marido em virtude da doença que ele tem ele não fala mais e tem uma dificuldade de comunicação gigantesca e ela passou a ser a interlocutora entre o marido e as pessoas e ela é Tida como uma pessoa que quando ela fala é como se o Vilas Boas estivesse falando há pessoas que conhecem o Vilas Boas e que dizem que na verdade ela seria mais radical que o marido e que não necessariamente o que ela fala traduz o que o Vilas Boas pensa bom, aí eu acho que os fatos da vida do Vilas Boas falam por si eu acho que o Vilas Boas não precisa de ninguém mais radical que ele eu acho que ele já é suficientemente radical e basta a gente ver o que ele fez de 2017 pra cá pra gente entender que aquela postura de um chefe de exército moderado que ele chegou a ter no passado ficou pra trás há muito tempo do tweet ameaçando o STF ao apoio ao Bolsonaro a integrar o governo Bolsonaro a se calar durante todo o governo Bolsonaro com as atrocidades que eram feitas a gente eu acho que o Vilas Boas não precisa de ninguém mais radical que ele pra falar por ele mas o fato é que a PF tá perguntando sobre a participação do Heise e da Cida Vilas Boas aos depoentes aos investigados então quando você pega por exemplo o depoimento do Terço Arnô que era lá um dos integrantes do gabinete do ódio o Terço Arnô é perguntado sobre a participação do Heise e da Cida Vilas Boas em reuniões o que eles teriam dito e ele Terço Arnô não contribui diz que não lembra mas também sobre a Cida Vilas Boas há um fato concreto ela foi ao acampamento golpista ela participou do acampamento golpista há informação de que uma das pessoas que o comandante do exército do 8 de janeiro o general Júlio Arruda queria poupar ao impedir que na noite do 8 de janeiro a polícia entrasse e já desmobilizasse o acampamento golpista prendendo as pessoas e negociasse para que isso acontecesse no dia 9 de janeiro a informação de que a Cida Vilas Boas estaria no acampamento naquela noite e ela seria uma das pessoas que eles não queriam que fosse presa por ser casada com uma pessoa que para eles é uma espécie de herói vamos lembrar que o atual comandante do exército general Tomás Paiva ele foi chefe de gabinete do Vilas Boas o Tomás Paiva era o chefe de gabinete do Vilas Boas quando o Vilas Boas tuita ameaçando o STF o Tomás Paiva nunca falou publicamente sobre aquele episódio mas há a informação de que ele teria sido um dos que teria se oposto ao Vilas Boas dizendo que não era uma atitude correta do Vilas Boas fazer aquela postagem publicar aquele tweet mas ele Tomás Paiva nunca falou publicamente sobre isso também Guilherme a gente conversava muito antes desses depoimentos sobre as perguntas que a Polícia Federal você fez essa análise algumas perguntas importantes que a Polícia Federal deveria fazer aos comandantes isso já tem um tempo numa das análises aqui mais antigas dos nossos programas e aí na sua coluna você publica uma pergunta que você sentiu falta que era uma pergunta importante que poderia ter sido feita aos ex-comandantes e não foi feita que pergunta é essa e por que é uma pergunta com potencial de bomba como você menciona na sua coluna eu acho Vivi eu acho que um potencial incendiário pelo seguinte vamos fazer um raciocínio lógico aqui o tema apoiar ou não apoiar um golpe apoiar ou não apoiar o Bolsonaro numa empreitada para permanecer no poder ele estava posto na caserna duvido que houvesse algum militar naquele momento do alto comando do exército da aeronáutica do almirantado que não tenha se questionado se perguntado se apoiava ou não apoiava aquilo claro que a resposta aí poderia ser um deles virar e falar assim absolutamente isso é ilegal inconstitucional eu sou um legalista como poderia ser no caso do Almir Garnier o que tudo indica dizer que topava é claro que isso foi discutido nos três altos comandos em algum momento e havia certamente posições a favor e posições contrárias e pelo menos um desses altos comandos no caso da marinha a gente sabe que havia gente a favor do golpe e dificilmente o Almir Garnier ele iria dizer para o Bolsonaro a marinha está com o senhor a gente dá o golpe com o senhor se não houvesse lastro para trás dele se não houvesse outros almirantes que concordassem com o golpe é claro que a maioria na marinha a maioria dos almirantes concordavam com o golpe porque senão o comandante da marinha não ia ser louco de dizer para o Bolsonaro que a marinha estava dentro do golpe ora não tinha nenhum general do alto comando do exército não havia nenhum brigadeiro do alto comando da aeronáutica que também fosse a favor do golpe muito provavelmente existia é claro que nessas duas forças o desequilíbrio devia ser a favor da democracia devia prevalecer as pessoas contrárias ao golpe agora a polícia federal tinha que ter perguntado para os dois para o general Freire Gomes para o brigadeiro Batista Júnior quem dentro dos dois altos comandos topava ou não topava golpe agora se eles fizessem isso eles iam colocar fogo nas duas forças porque se eles fossem responder com a verdade eles iam ter que entregar nomes de antigos colegas que apoiavam o golpe e naturalmente essas pessoas iam ter que se tornar investigadas e qual seria o reflexo político disso o reflexo político disso se daria no governo Lula porque grande parte 80, 90% dos altos comandos do Bolsonaro são os mesmos do Lula iguaizinhos ou seja no caso da Marinha os golpistas que disseram ok para o Almir Ganiere muito provavelmente ainda estão no alto comando da Marinha e a Polícia Federal ter que encarar uma investigação de generais brigadeiros e almirantes da ativa o Lula podia colocar 1964 na idade da pedra dizer que nunca houve e marchar pela família por Deus e pela liberdade nas ruas que não ia ter caserna que não aguentasse o negócio ia pegar fogo e ia provavelmente implodir a boa relação que está sendo construída pelo José Múcio perfeito Guilherme perfeito entendido aqui maravilha querido então vamos seguindo a gente se reencontra em breve aqui no N1 quando que você volta amanhã? amanhã eu estou no N2 no N1 na quarta-feira quarta-feira sem spoiler não vou nem perguntar tudo bem o tempo está corrido hoje vou te livrar tá? por favor muito obrigado beijo até quarta beijo gente até quarta-feira bom programa até daqui a pouquinho o Cesar Calejão vem conversar com a gente mas antes queria lançar aqui só mais uma atualização para ouvir tua análise também Rodrigo ouviu o William mas em meio a todas essas investigações apurações e denúncias Jair Bolsonaro compareceu no sábado ao lançamento da pré-candidatura do deputado Alexandre Ramagem à prefeitura do Rio pelo PL o evento foi um verdadeiro comício de campanha antecipada aconteceu na quadra da escola de samba Mocidade de Padre Miguel que é ligada ao bicheiro Rogério Andrade vamos lembrar que o Ramagem é um dos investigados por supostamente comandar aquele esquema da Abin de Bolsonaro Abin Paralela estiveram nesse comício além de Bolsonaro o governador Cláudio Castro e o senador Flávio Bolsonaro no comício o ex-presidente disse que poderia estar muito bem obrigado em outro país mas que decidiu voltar ao Brasil com todo o risco abre e fecha aspas e afirmou também que não tem medo de qualquer julgamento os bolsonaristas apresentaram esta imagem como mais uma prova de que Jair continua com muito apoio popular essa imagem de frente na escola na quadra da escola dá a impressão de muita gente eu vi outras fotografias no fim de semana quer dizer tinha gente dá para ver que tinha mas quando você olha a fotografia do outro ângulo eu até publiquei no meu Twitter isso aí veja por outro ângulo é aquela coisa vê o lance por outro ângulo aí estava bem vazio ali para o fundo da escola na quadra da mocidade chamava o VAR né Rodrigo chamou o VAR o outro ângulo e aí não era tanta gente assim e quando você olhava o lado de fora tudo bem que estava um calor no fim de semana no Rio de Janeiro estava duro de fazer comiço no lado externo mas do lado de fora não tinha gente então não foi um ato assim massivo do Bolsonaro mas isso é um fato o segundo ele está numa tentativa de manter a ofensiva Vivian além desses atos aí do fim de semana com ramagem para fazer o lançamento da pré-candidatura a prefeito já estão programados atos grandes parecidos com aqueles da Paulista em Joinville que seria para unificar a turma de Santa Catarina e trazer a turma do Paraná também para o ato em Joinville e um outro ato grande no Rio de Janeiro em Copacabana na linha da Avenida Paulista isso é uma tentativa de manter a fervura para pressionar o Supremo e para arrancar algum tipo de compromisso lá na Câmara dos Deputados de que se ele for condenado podem aprovar uma anistia para ele mais adiante essa tentativa do bolsonarismo e essas imagens que a gente vê aí do fim de semana tem a ver com esse movimento acho que as imagens realmente quando a gente tem as imagens de trás a gente vê que não tinha tanta gente assim ontem ontem no sábado quando esse evento aconteceu mas a gente não pode se enganar o Bolsonaro e o bolsonarismo vem com muita força para as eleições municipais o Ramagem é um candidato de peso do bolsonarismo no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é o celeiro eleitoral do Bolsonaro onde ele tem a sua base política mais fiel talvez difícil a eleição no Rio de Janeiro vai ser mais disputada mas a gente não pode levar essa imagem como uma derrota do Bolsonaro o bolsonarismo vem com muita força nas eleições desse ano aqui em São Paulo no Rio de Janeiro em Belo Horizonte nas grandes cidades do Brasil no Sul no Nordeste no Centro-Oeste é preciso ficar atento porque o combate está longe de ter acabado e como o Rodrigo falou esses eventos que o Bolsonaro vai fazer em algumas regiões do Brasil são para demonstrar força vamos ver se ele consegue reunir tanta gente quanto ele reuniu aqui em São Paulo eu estava falando com um amigo que acompanha bastante já fez campanha política inclusive municipal e ele dizia o seguinte eleição municipal claro a gente sabe nesse caso vai ter uma disputa nacional também em São Paulo Rio de Janeiro Bolsonaro versus Lula vai mas as pautas são muito municipais e ele estava dizendo a eleição municipal muitas vezes é uma prévia e ajuda a fortalecer mais os deputados que depois vão se lançar na outra porque eles conseguem elegendo prefeitos pelo Brasil todo criar uma base para fazer as campanhas de deputado e de senador em 2026 então tem isso também o Bolsonaro fazendo uma elegendo muita gente Brasil afora mesmo que perca nas capitais aqui e ali mas se ele fizer muito prefeito Paraná interior do Rio interior de São Paulo interior de Goiás interior de Mato Grosso ajuda a eleger uma bancada forte para 2026 e essa bancada depois pode ser aquela que vai ajudar a discutir um projeto de anistia lá para frente então ele está costurando mesmo que não consiga ganhar para presidente manter força no parlamento para tentar pressionar por fora para uma futura anistia já que parece quase certo que ele vai ser condenado pela justiça sim Rodrigo antes de a gente chamar o César queria chamar a gente vai ao vivo agora para ouvir um trechinho da reunião ministerial isso o presidente Lula está falando vamos ouvir um trechinho de primeira classe porque a gente precisa fazer com que as pessoas alcancem um degrau na conquista da escala social desse país quando a gente pensa em cuidar dos pobres a gente não está fazendo favor a gente está apenas cumprindo com a nossa obrigação porque é uma profissão de fé em cada um de nós saber que o governo embora tenha que governar para todos a gente tem que ter um olhar muito mais generoso para aquelas pessoas que mais necessitam para aquelas pessoas mais humildes para aquelas pessoas mais pobres e isso é uma marca que eu trago na minha vida sindical é uma marca que eu trago na minha vida política é uma marca que eu consegui fazer com que desse certo no governo no meu 2º primeiro mandato e eu votei para garantir isso outra vez essa é a minha profissão de fé esse é o meu compromisso é melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro é melhorar a qualidade do emprego do povo brasileiro por isso um programa como Pé de Meia que vai ter um investimento de quase 7 bilhões de reais que muita gente acha que é custo que é gasto e eu digo que gasto é que se a gente estivesse aplicando esse dinheiro para fazer cadeia para combater esses jovens que não estudam porque tem que trabalhar sabe para sair do narcotráfico a gente quer recuperar esse jovem sabe enquanto ele é jovem e ele não está sabe no clima organizado ele não está na banda idade porque depois fica tudo muito mais difícil o que nós queremos é garantir que cada jovem nesse país tem o direito de estudar que cada mãe tenha tranquilidade de com a escola em tempo integral ter o seu filho estudando o dia inteiro não à mercê de uma bala perdida mas sabendo que a criança está sendo bem cuidada ter de uma escola e que ela pode trabalhar fora de casa quando voltar do serviço vai pegar o seu filho e a gente vai construir uma sociedade mais harmônica uma sociedade mais saudável uma sociedade em que a gente possa ter mais solidariedade mais fraternidade mais companheirismo e mais igualdade no tratamento do Estado para com as pessoas é esse país que nós vamos construir por isso eu agradeço a todos vocês o que vocês fizeram até agora foi muito trabalho daqui a pouquinho a gente volta então com mais detalhes da reunião ministerial então do Lula com seus ministros primeira reunião com grande reunião com os ministros desse ano no passado ele fez uma desse ano e esse ano é a primeira reunião ampliada e a gente viu que ele tocou em temas dos programas sociais o compromisso dele é que tem que cuidar de todo mundo mas se voltar mais para os mais pobres que é a fortaleza de onde o Lula tirou a maior parte dos votos que garantiram a vitória e como eu mostrei aqui mais cedo a análise do professor Lynch o Lula não pode perder essa turma e por isso que é tão importante combater o aumento de preço de alimento na economia que esse debate vai dar porque tem uma parte que ele não vai conseguir ganhar que é a turma que está já nesse vamos dizer nesse curral aí do bolsonarismo aí é difícil você entrar mas não pode perder nem a turma dos mais pobres e que está muito preocupado com a questão econômica e nem o meio do caminho ali esse pessoal de centro que votou no Lula com medo do bolsonarismo então tem que manter esse diálogo Vivian é isso daqui a pouquinho a gente volta então com mais um trecho dessa reunião vamos trazer o César Calejão para a gente conversar agora bom dia César bom dia Vivi bom dia Will bom dia Rodrigo bom dia comunidade CL prazer estar com vocês que história é essa então de uma excursão de governadores para Israel a convite de Netanyahu César vai explicar melhor para a gente mas informações que temos aqui é que o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas está com viagem marcada para Israel a convite do primeiro ministro Netanyahu os governadores Ronaldo Caiado de Goiás e Cláudio Castro do Rio também foram convidados para integrar essa comitiva a informação é da Mônica Bergamo na Folha e ele teria enviado também o Netanyahu uma carta pessoal a Jair Bolsonaro para participar dessa comitiva mas vejam só Bolsonaro não pode viajar né está com o passaporte apreendido não vai é isso o Tarcísio e o Caiado já estão lá já desembarcaram em Israel já estão cumprindo a agenda lá o Tarcísio inclusive na última sexta-feira no dia 15 aqui em São Paulo recebeu alguns representantes ali da comunidade de Israel e assinou uma declaração de adesão do Estado de São Paulo ao que se convencionou chamar de definição funcional de antissemitismo do que é a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto isso é uma medida em relações internacionais que a gente chama de paradiplomacia o que é paradiplomacia é governos não centrais ou seja os Estados se inserindo no contexto das relações internacionais qual é a agenda efetiva do Tarcísio de Freitas e do Caiado em Israel apoiar o genocídio que vem sendo cometido contra o povo de Gaza falando português claro é isso não tem nenhuma grande agenda determinada é óbvio que o Tarcísio vai tentar eufemizar isso dizendo que existem acordos de cooperação dizendo que cada vez que ele for convidado pelo Estado israelense ele deve comparecer não é verdade ele sequer foi convidado a priori pelo governo de Israel ele força uma barra ele e o Caiado forçam uma barra o convite inicial veio da sociedade civil israelense e aí cria-se todo um clima que de fato o governo principalmente na figura do primeiro ministro Benjamin Netanyahu formaliza o convite para o Caiado e para o Tarcísio então é um esforço do Tarcísio de Freitas para de muitas maneiras apoiar a intenção de guerra de genocídio do Estado israelense em Gaza num momento em que o mundo inteiro clama por um cessar fogo definitivo a gente já tem mais de 31 mil pessoas mortas em Gaza mais de 73 74 mil pessoas gravemente feridas esse é o Caiado toda a infraestrutura civil de Gaza absolutamente destruída você tem um massacre em andamento amplamente reconhecido pela sociedade internacional um problema gravíssimo de falta de alimento de falta de água potável crianças que estão sendo amputadas sem anestesias e que pedem para morrer quando elas passam pela mão dos médicos você tem o Al-Shifa que está agora por exemplo sendo cercado pelas forças israelenses está com 30 mil pessoas ali e o próprio exército israelense ameaçando invadir Rafah no sul de Gaza onde você tem milhões de palestinos refugiados como forma de último refúgio inclusive então explicando a questão de forma mais ampla é essa o Tarcísio e o Caiado fazem um turismo de guerra para reforçar a propaganda de guerra do governo israelense eles utilizam um mecanismo de paradiplomacia para reforçar a propaganda de guerra do governo israelense no momento em que o mundo inteiro está se esforçando para que exista um cessar-fogo considerando a situação dramática que está se organizando nesse momento há muito tempo mas que vai ficando cada vez mais dramática nesse momento a gente vai voltar agora vou interromper um pouquinho aqui para a gente voltar para a reunião ministerial e a gente vai ouvir um pouco do que está acontecendo nesse momento que tinha sido modificado para a UNI pessoal volta ao conceito a gente está ouvindo o Rui Costa falando agora pessoal das famílias que mais precisam só para dar o contexto rapidinho a gente até tinha falado isso mais cedo naquela minha primeira participação mas é uma reunião ministerial convocada pelo Lula no contexto daquelas pesquisas que mostraram queda de popularidade não é um um quadro trágico para o Lula ele ainda tem um saldo positivo em algumas pesquisas mas queda de popularidade por vários temas entre eles no entendimento da turma do governo a questão da economia aumento de preço de alimento então é uma reunião para falar desses temas e também da comunicação melhorar a comunicação para que o governo consiga reagir e nesse momento está falando o ministro Rui Costa já falou o Lula a gente mostrou agora há pouquinho Viviane muito bem César querido eu vou te pedir desculpa a gente tinha outros temas para tratar contigo mas a gente deu essa pingada e vamos pingar mais um pouquinho na reunião ministerial que está acontecendo nesse momento o presidente Lula e seus ministros então vou ter que me despedir de você mas a gente volta nos temas importantes ainda essa semana tá bom? valeu querida tá bom um beijo grande para vocês obrigada um beijo para você então a gente vai falar agora sobre um assunto que a gente já tratou no começo do programa a gente vai o meu microfone tá fechado tá fechado em mim pronto agora vamos lá a gente vai voltar a falar Rodrigo sobre um assunto que a gente já tinha tratado no começo do programa sobre o editorial do Estadão tem uns elogios que a gente recebe que a gente começa a ficar desconfiado de quem elogiou a gente se a gente está certo ou não aqui no programa a gente já falou algumas vezes eu falei o Rodrigo falou sobre o erro do governo Lula do presidente Lula de não querer fazer atos relativos à memória das vítimas de 1964 e contra a ditadura militar de 1964 mas parece que alguém gostou né Rodrigo da decisão do presidente Lula o Estadão fez um editorial nesse fim de semana muito elogioso a decisão do presidente Lula três elogios que o Lula recebeu do Múcio do Mourão e do Estadão o que dá mais ou menos uma ideia de quem é que está apoiando essa decisão do presidente né Rodrigo é aqui ao lado está o editorial a acomodação de Lula com os militares o presidente acerta diz o Estadão o presidente acerta ao tentar evitar que o aniversário do golpe de 64 se converta em ato de governo vamos lembrar que o Estadão apoiou o golpe de 64 depois é verdade sofreu a mais dura intervenção por parte da censura no primeiro momento apoiou o golpe de 64 depois sofreu censura 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 dentro da redação perseguição o Estadão foi vítima depois de ter apoiado o golpe de 64 mas nesse momento se alinha com essa ideia de que não vamos mexer nesse passado terrível acho curioso porque vira e mexe o próprio Estadão fala disso nas páginas do jornal e relembra a censura por exemplo não vamos mais falar que houve censura prévia no Estadão foi obrigado a publicar tem até os casos que viraram folclóricos teve que publicar receita de bolo poema de camões em primeira página por quê? para quem é mais novo não lembra ou não sabe disso porque os censores chegavam na hora do fechamento do jornal e falavam essa matéria não pode entrar aí o pessoal tá bom bota receita de bolo para não ficar o buraco lá na página eu estou rindo mas era trágico e o Estadão fala disso relembra já fez cadernos relembrando a fase dura da censura do AI-5 etc não vai lembrar não vai falar mais não vamos remoer também então tá errado o Lula tá errado e quando recebe o elogio do Estadão a gente fica desconfiado porque o Estadão nos últimos anos tem se alinhado com uma posição primeiro neoliberal na economia e muito conservadora na política então tem claramente um acerto aí a gente já viu o Lula talvez tenha se adiantado quando disse não vamos falar de 64 era assim sabendo que os comandantes antigos do Exército e da Aeronáutica iam entregar todo jogo golpista do Bolsonaro então o acerto parece ser o seguinte não vamos atacar em bloco as Forças Armadas pune-se o comandante da Marinha o Bolsonaro e mais 3 ou 4 generais e segue o jogo e a gente faz de conta que não houve uma tentativa de golpe que foi tolerada o William falou disso de novo esses dias foi tolerada pelos militares na porta dos quartéis mantendo os acampamentos o Freire Gomes ok teve um papel não aceitou dar o golpe disse até que prenderia o Bolsonaro mas manteve os caras acampados lá na porta né William então não dá pra separar as duas coisas e é um erro histórico você dizer não vamos remoer o passado porque o passado é presente o Heleno o Braga Neto essa turma toda o próprio Jair Bolsonaro é filhote da ditadura de 64 é aquele negócio parabéns por fazer o mínimo né o general Freire Gomes e o Batista Júnior que comandou aeronáutica merecem zero parabéns por ter feito o mínimo a gente não pode parabenizar as pessoas por não dar golpe gente é o mínimo é o básico a pessoa não dá um golpe de estado é o mínimo da atuação que a gente espera de um militar em especial de um militar de alta patente então eles não merecem parabéns nenhum não fizeram mais que a obrigação deles e a gente precisa relembrar isso aqui o tempo todo sem anistia pra militar pra que 64 pra que 2023 não virem 2032 2048 porque se não colocar as forças armadas no seu devido lugar eu vou repetir isso todo dia que se for necessário a gente vai ter novas tentativas de golpe é o grande promotor do caso lá na Argentina um filme ótimo que vocês podem assistir 1985 é o Estraceira que foi o promotor que fez o fez a sustentação oral que colocou os ditadores argentinos na cadeia pra prisão perpétua o Videla morreu sentado no vaso sanitário na cadeia disse que a gente precisa se reconciliar com a justiça e a época deles ele disse que talvez seria a última chance talvez essa chance que o Brasil tem seja a última de colocar os militares no seu lugar e nos reconciliar com a nossa história é fundamental que a gente faça isso pra passar o Brasil ali perfeito obrigada William vamos trazer o Juca Kifur o Kifur e agora a gente 10 horas e 12 minutos a gente na abertura do programa o Rodrigo trouxe a entrevista que Robinho deu neste domingo a Rede Record e a gente quer te ouvir também sobre essa entrevista e sobre essa semana porque na quarta-feira é que ele tem o julgamento não é isso Rodrigo? é quarta-feira no STJ no STJ isso na quarta-feira Juca bom dia pra você bom dia é uma entrevista de uma desfaçatez a toda prova tudo montado cenário branco ele todinho de branco um anjo e desdisse tudo que a reportagem do UOL revelou com fitas gravadas até o estado etílico da jovem que ele estuprou até isso ele inverteu ele disse que ela estava absolutamente sóbria que ela sabia tudo o que estava acontecendo o que estava fazendo quando em fitas gravadas dele você ouve ele dizer ela estava tão bêbada que nem vai me reconhecer ela nem sabe quem eu sou e agora ele virou vítima porque ele foi condenado a nove anos na Itália por racismo ora a gente sabe quão racista são certos setores da sociedade europeia como da sociedade brasileira não se passa pano para isso mas o caso dele ele disse que ele tem provas de que ele não fez nada ele disse que fez exame de DNA e que não se encontrou o DNA dele na moça ele fez sexo oral na moça era óbvio que não se encontraria provas de DNA dele na vagina da moça é uma coisa maluca é de uma desfaçatez e a tal história eu sou absolutamente contra o exagero do outro ladismo mas teria feito o melhor papel o jornalismo da TV Record se ouvisse a vítima e não quem está condenado a nove anos com aquele ar de santo purificado que a gente pôde ver ontem foi realmente alguma coisa asquerosa abjeta não tem outra classificação e se ele imagina que algum juiz e é uma pena né porque é um tribunal que só tem três mulheres e doze homens mas se ele imagina que vai fazer a cabeça de algum dos ministros do STJ eu diria previamente se fizer a cabeça de um que seja esse um pode dar as mãos pra ele e saírem pelo mundo afora fazendo bobagem porque se faltasse algum argumento pra você ter a absoluta clareza da culpa do Robinho a entrevista dele ontem revela treinado por advogados ou por jornalistas que fizeram media training com ele e você percebe isso pra quem já fez muitas entrevistas com pessoas em situação de culpa ele não conseguia salivar a boca seca a boca seca o tempo inteiro e diferentemente por exemplo do que se viu quando o Cuca fez a contrição que fez duas semanas atrás nervoso envergonhado dizendo que estava passando pelo pior entrevista que já tinha dado na vida que ia ler pra não fazer nada fora do script porque não estava acostumado com aquela situação mas que tinha entendido que ser que ter o seu processo arquivado não o livrava da pena que ele estava vivendo o Robinho não o Robinho só faltou realmente embora de boca seca só faltou dizer que ele é um santo e que ele é uma vítima da sociedade italiana foi olha não tem outro termo asqueroso e só fazer um registro importante Juca pra quem está assistindo a gente o STJ não vai julgar o mérito da ação viu gente o Robinho é estuprador condenado isso não mudará já todas as instâncias possíveis italianas já julgaram o Robinho ele é um estuprador condenado um abusador um criminoso o que o STJ vai julgar é o mérito isso o que o STJ vai julgar é o mérito se ele pode ou não se essa pena pode ser cumprida no Brasil é a única coisa que o STJ vai julgar uma ação que é histórica inclusive pode ser a primeira vez que isso aconteça mas é importante fazer esse registro né Vivian porque tem gente falando ah o Robinho vai ser julgado não gente ele já foi julgado ele disse que tem provas pra apresentar o prazo passou irmão tinha que ter apresentado na Itália onde você era acusado aqui o STJ só vai averiguar e vários juristas já foram ouvidos possivelmente ele vai ser preso no Brasil vai ter um mandado de prisão contra ele no Brasil por vários juristas que foram ouvidos dessa decisão que deve ser feita pelo STJ o Robinho só vai ser julgado por isso né Vivian que ele é um estuprador condenado isso não mudará já aconteceu na Itália só cabe agora essa análise do mérito aqui no Brasil que vai acontecer na quarta-feira essa análise na verdade o Robinho não será julgado o que será julgado é poderá um brasileiro que foi condenado na Itália há nove anos cumprir a pena no Brasil né parece óbvio que sim que poderá e todas as informações difíceis de serem apuradas que se tem é que por exemplo o relatório do ministro Falcão será duríssimo duríssimo então é isto que o William fez muito bem em sublinhar e eu ia frisar em seguida ele não vai apresentar prova nenhuma todas as provas que ele disse ontem para a atriz que o entrevistou ele não vai apresentar nenhuma delas porque essa fase já passou ele foi condenado em três instâncias na Itália há nove anos de cadeia é isto que será julgado dia quarta-feira dia 20 pelo STJ cumpre ou não a pena no Brasil só é isso Juca obrigada então querido na sexta-feira a gente se reencontra de novo que já com essa notícia na quarta-feira a gente já vai saber e na sexta-feira obviamente vai ser um dos temas que a gente vai tratar com o Juca esperando Vivi que se faça a chamada justiça dos homens com H maiúsculo não a de gênero mas aquela que representa a humanidade perfeito perfeito Juca obrigada então querida um beijo para você outro valeu Juca valeu Juca 10 horas e 19 minutos a gente vai girar pelas últimas notícias Oi Lucas bom dia tudo bem? bom dia pessoal boa segunda-feira a todos bem amena a temperatura eu vi o Lucas reclamando do calor no fim de semana eu quase fiquei com vergonha de reclamar que o Lucas está no Rio que fez 62 graus de rentação térmica em Guaratiba muito refresco aí viu Lucas toma água raja água raja água foi difícil final de semana no Rio de Janeiro foi muito quente e a gente tem visto que o calor só tem aumentado com o caos climático que a gente está vivendo no planeta então não tem muita perspectiva de melhora embora tenha muita gente que negue não tem o que fazer é assim mesmo bom vamos lá então você traz o destaque para a gente da coluna do Barciela analisando toda a discussão sobre a Petrobras na semana passada é isso vivem a gente viu o debate sobre a Petrobras ganhar espaço principalmente pela imprensa impulsionando isso com alguns jornalistas da grande mídia inclusive defendendo objetivamente os interesses dos acionistas pela distribuição de dividendos o que o Pedro Barciela nos traz é uma análise que mostra que os atores envolvidos nesse debate virtual nas redes sociais eram mais digamos eram mais polarizados ou ligados ao mercado financeiro não houve um atores não polarizados participando tanto não houve um extrapolamento desse debate para outros setores e essa polarização então cristalizou um debate entre Lula contra acionistas e dividendos da Petrobras os atores que defendiam o governo já eram governistas os que criticavam eram bolsonaristas segundo aí essa análise do Pedro Barciela nas redes sociais Coluna da Juliana Dalpiva alvo da Polícia Federal Carlos Bolsonaro submerge presidência do PL no Rio em certa pois é a Coluna da Juliana Dalpiva traz aí que o Carlos Bolsonaro deu uma sumida depois de vir alvo da Polícia Federal que ele submergiu aí na política não participou do evento que teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro no final de semana aqui no Rio de Janeiro e pode acabar não sendo presidente do PL do Rio de Janeiro ele sai do Republicanos e vai para o PL com a promessa de assumir a presidência estadual do partido mas diante dessas investigações diante de ser alvo aí da Polícia Federal ele pode acabar ficando sem essa posição de dirigente estadual do PL vamos acompanhar aí como é que isso vai se desenrolar mas Carlos Bolsonaro parece estar aí na mira parece estar aí fugindo se escondendo um pouco para sair dessa mira muito bem então sigamos obrigada Lucas amanhã tem mais né até amanhã pessoal sombra e água mineral para você tá vai ser preciso vai ser preciso valeu Lucas até amanhã querido 10 horas e 22 minutos a gente tem um convite especial para fazer para vocês convite do Eduardo Moreira vem aí mais um evento grande evento do ICL o maior psicólogo vivo dos Estados Unidos autor mais importante da psicologia social do mundo escritor do best seller o animal social Elitio Harrison vamos ver o convite que o Eduardo tem para a gente vamos acompanhar esse é simplesmente o livro mais importante que eu já li em toda a minha vida o Daniel Gilbert um dos autores mais reputados no mundo no campo da psicologia social escreve também como o melhor livro já escrito no campo da psicologia social o Elliot Ronson autor de O Animal Social ele é o único psicólogo americano a ganhar os três principais prêmios da psicologia nos Estados Unidos melhor professor melhor autor e melhor pesquisador um sonho que eu tinha na minha vida era poder entrevistá-lo ele já está com idade avançada tem 92 anos mas espanja lucidez conseguimos e vamos trazer esse presente para toda a nossa comunidade no dia 7 de abril um domingo às 8 horas da noite no horário de Brasília Elliot Ronson vai nos dar uma entrevista sobre o conteúdo do animal social conto com vocês na aula um abraço muito legal né olha só ele vai dar uma aula gratuita e inédita no Brasil para a nossa comunidade sobre a ciência do comportamento humano os fatores que nos levam a tomar decisões como é que a gente pode escapar de tentativas de manipulação de todos os tipos e a gente é impactado o tempo inteiro com isso sobretudo nas redes né acho que muitos de nós aqui enfrentamos isso de ver familiares ou amigos sendo manipulados por fake news por ameaças inventadas pela extrema direita quantos de nós comentamos aqui como esse último natal ainda foi difícil né as reuniões familiares e esse vai ser um evento para aprender mais sobre como as pessoas são manipuladas e como é que a gente pode se blindar contra essa manipulação não perca então gente já anota aí faz o save the date na sua agenda dia 7 do 4 às 8 horas da noite mas tem que se inscrever vamos lá sln1.com.br corre lá já garanta a sua vaga depois você já pode também convidar seus amigos e amigas que vai ser um encontro muito importante principalmente nos dias de hoje não é não vamos falar mais um pouquinho da reunião ministerial né 10 horas e 25 minutos ainda está acontecendo a reunião e a gente tem um trecho que Lula falou a gente tem um trecho a gente tem um destaque Lula falou logo no início na abertura da reunião chamou Bolsonaro de covardão mas a gente tem aqui o resumo o que foi dito exatamente na abertura o contexto então ele disse assim depois eu quero te ouvir Rodrigo hoje temos certeza que o país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022 e não teve golpe não só porque algumas pessoas não quiseram fazer mas porque o presidente era um covardão disse Lula logo ali no início da reunião Rodrigo é o Lula falou essa reunião como a gente disse foi chamada para que o ministério do Lula se organize para fazer frente a dificuldades que apareceram nas últimas pesquisas de opinião então o tema da economia vai estar ali muito forte o tema da comunicação mas o Lula falou também num discurso ali de abertura da reunião falou de economia falou de programa social mas falou de Bolsonaro e é o que a Vivi acabou de trazer um detalhe ele falou há três meses atrás quando a gente dizia golpe achavam que era exagero agora olha aí depois dessas revelações todas que a gente teve nos depoimentos inclusive de chefes militares fica de maneira inequívoca consolidada a imagem de que o Bolsonaro participou de uma articulação golpista e o Lula chamou de covardão o Bolsonaro já foi chamado de cavalão quando ele era do exército o cavalão era o apelido dele mas agora ele virou covardão segundo o Lula covardão porque deixou tudo armado mandou a turma vai indo na frente que eu vou depois e se mandou para os Estados Unidos está aí a manchete em reunião ministerial o Lula chama Bolsonaro de covardão porque ele foi para os Estados Unidos e aliás o Dudu Bolsonaro quando foi fazer aquele ato bizarro lá no Capitólio semana passada usou esse argumento dizem que meu pai tentou dar um golpe como? se ele nem estava lá no Brasil por isso que ele saiu né fugiu escapou da cena do crime incentivou outros a cometerem o crime e fugiu se mandou se colar colou era a tática do Bolsonaro e de vários militares não colou aí ele volta ao Brasil e está agora nessa disputa tentar pressionar politicamente para que se for condenado se ele realmente for condenado no STF ele consiga ter alguma margem de manobra para mais adiante negociar uma anistia mas é a fala do Lula foi bastante forte durante a reunião William é foi realmente forte eu só discordo do presidente acho que não tem a ver com o Bolsonaro ser covarde Bolsonaro tentou de todas as formas possíveis dar um golpe de Estado mas viu que não tinha clima interno não tinha apoio nas forças armadas e também não tinha apoio internacional que era fundamental para que o golpe perdurasse muitos dos militares ouvidos até agora nos depoimentos que a gente ouviu e que foram ou vazados ou liberados pelo STF mostram que os militares diziam a preocupação com o dia seguinte o day after como eles chamam beleza demos o golpe de Estado e agora o que a gente faz no dia 2 do golpe então essa era a grande preocupação acho que não tem a ver com covardia não acho que o Bolsonaro tentou de todas as formas possíveis se tivesse tido um pouquinho mais de apoio a gente poderia não estar aqui neste momento fazendo este programa que o golpe poderia ter saído do papel acho que ele foi corajoso dentro da covardia ele é um covarde na vida ele é um canalha um covarde um criminoso Jair Bolsonaro mas nesse caso aí só faltou apoio se tivesse um pouquinho mais de apoio ele teria a coragem necessária para cometer um crime contra o Estado democrático e direito e dar o golpe de Estado que ele tentou articulou de todas as formas possíveis e é isso que explica toda a tristeza e depressão o choro de Bolsonaro logo depois das eleições a gente achando a gente não a gente fazia muitas análises aqui todo mundo achando muito estranho algumas pessoas ele está triste porque perdeu as eleições a tristeza era porque ele não ia conseguir dar um golpe de Estado agora está explicado muito bem 10 horas e 29 minutos deixa eu agradecer aqui a nossa audiência Priscila Correia muito obrigada Chelsea Beard que elogiou hoje o Rodrigo falou que você chegou com tudo aqui hoje Chelsea Beard falou assim Viana está ótimo chegou chegando mas ele é novidade tudo que o Rodrigo está bem aqui isso aí é todo dia isso aí não é novidade não todo dia posso só fazer aproveitar deixa desculpa Vivi você está no meio da fala mas eu queria mandar um abraço eu fui ontem fazer compras aqui em São Paulo e aí encontrei estou lá fazendo compra de bermudão chinelo aquele calor em São Paulo e veio te assisto lá no ICL um abraço para o Paulo e para o Tiago que vieram conversar comigo gente muito bem preparada acompanha toda a nossa equipe mandaram um beijo para todo mundo parabéns para todo mundo que está por aqui e também para o Zito o Zito é garçom do restaurante Sujinho aqui em São Paulo e também acompanha o ICL ele que também é blogueiro está sempre acompanhando as nossas transmissões por aqui abração para o Zito obrigado ao Valdir Barbosa Angélica Barcelos Marcelo Macoto Rosivalda Barreto Alejandro Loparco Geraldo Torres Silvana Siapina Siapina e muito obrigado ao José Walter Franca dos Santos ficamos por aqui então agora vocês acompanham em detalhes com a Gabi e o Leandro Demore na sequência a gente tem mercado e investimentos e logo depois rolê ICL certinho? tudo certinho vamos trazer o melhor e o pior do fim de semana das redes sociais o que você não pode deixar de perder o que você podia deixar de perder mas a gente mesmo assim vai mostrar para você perfeito muito bom então bom comecinho de semana a todos e todas amanhã a gente se encontra por aqui amanhã gente tchau 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 você já deve ter ouvido falar do conceito de dissonância cognitiva por exemplo já deve ter ouvido falar de psicologia social vários termos que você ouve falar eles não surgiram do nada eles foram criados e o ICL tem a alegria de falar para vocês que vamos apresentar uma aula com o maior nome da psicologia social do mundo em todo o planeta poucas pessoas entendem tanto o comportamento humano como Elliot Ronson que escreveu esse livro O Animal Social Elliot Ronson é o psicólogo mais premiado dos Estados Unidos é como se fosse um Freud que está vivo aqui entre nós com 92 anos de idade e uma lucidez que impressiona uma das conversas mais reveladoras que você vai assistir na sua vida e que para você participar é super simples só clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e no dia 7 de abril um domingo às 8 horas da noite participar gratuitamente com a gente se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também ninguém pode perder esse encontro e amigas